Buenas, Xê, que tal? Olha, começa agora mais um Matcast com o apoio da Florestal Alimentos e Esportes da Sorte. E hoje vou bater um papo, Xê, com um dos maiores ídolos do Grêmio. É, não vou dizer do Grêmio, ídolo gaúcho, né, Xê? Ele ganhou Libertadores, Brasileiro, três Copas do Brasil e, mais importante, mais importante, cinco campeonatos gaúchos. Barbaridade. Meu amigo Darley, o goleiro Darley. Nossa, que barbaridade. Achei que satisfação de ter tê-lo aqui, rapaz. Que prazer, barulho. Tu toma chimarrão ou tu tá fazendo só um H? Não, eu tomo chimarrão todo dia. Tem gente que gosta de tomar mais de manhã, eu gosto mais final da tarde. É mesmo? Todo dia tu toma? Todo dia não dá pra dizer, porque nem sempre a gente tá com tempo pra isso, né, Marcio? E lá, quando tu, agora tu tá, depois não vão contar, tu tá agora parado, mais parado no Rio Grande. Mas antes, quando tu tava lá em Brasília, também tomava mais. Também. É daqueles de ter o mato em cima da bancada, assim. Inclusive, eu pedia pro meu pessoal, nem sempre a gente tem tempo pra fazer, né? Que nem aqui tu me deixou, me deu um tempinho, fiz meu chimarrãozinho e tal. Mas lá, digo, ó, todo dia tem que tá o chimarrão ali. Tu é gaúcho? Tchê. Dá onde? Com muito orgulho. E cresci o mal. Mas pera aí, cresci o mal. Não, cresci o mal. Tem duas. Cresci o mal é Santa Catarina e com C. Cresci o mal é com dois S's e é Rio Grande do Sul ali, entre o Três Passos e Horizontina, perto de Três de Maio. Santa Rosa. Santa Rosa. Ali o que que é? Ali é a região celeiro. É noroeste, mas a regiãozinha mesmo é celeiro. Região celeiro do estado. A cidade ali onde tem as três ilhas lá, entre Rio Grande do Sul e Argentina. E tu começou jogando bola lá? Eu nasci no meio do futebol lá no Tupi de Crici o mal, que hoje joga a série, essa série, como é que é o nome? É de acesso. Série MNOP. Mas aí, meu pai, a família toda minha é de futebol. Mas e tu era goleiro desse Piauí ou tu disse que tem uma história que tu era metido a centroavante? Na verdade, eu sou. Como é que tu saiu lá da ponta do centroavante? Na verdade, eu sou centroavante. Sempre gostei de jogar ali na frente. Tu é centroavante? Meu forte era esse. Só que aí o meu tio, o goleiro, meu tio Beto, irmão do meu pai, ele veio jogar no Grêmio. Pouca gente, na verdade, sabe que o Beto, campeão do mundo, reserva do Mazaropi, é o meu tio. Ah, reserva do Mazaropi, campeão do mundo em 83. Isso, ele é campeão brasileiro em 81, né? O Beto? Isso, o Beto, que era os três goleiros, Mazaropi, em 81 era Leão, Beto e Remy. Aí o Leão foi embora, foi campeão brasileiro, foi embora, e aí veio o Mazaropi. E aí em 83, campeão da América e do mundo, era Mazaropi, Beto e Remy, os três goleiros. O Beto é meu tio, irmão do meu pai. Então ele foi goleiro, reserva, campeão mundial. Campeão mundial, campeão da América e campeão brasileiro, ou seja... Ele ganhou medalha? Tem tudo, ganhou faixa, ganhou tudo, não, tá nas fotos. Tá nas fotos, mas ele tá na foto. Ah, tem que tá ali depois. É bom na foto, bem na foto, tá louco. E aí, o que eu digo, eu não ganhei todos os títulos pelo Grêmio, mas a minha família ganhou. Os Winterholtz, como se diz. E ele já era do Grêmio. Ele foi goleiro, sim. Por isso que tu veio pro Grêmio, né? E aí... Eu vim direto pro Grêmio. E aí ele conseguiu um teste pra mim. E aí eu vim fazer teste, claro. Aí deu positivo. O teste deu positivo. Deu positivo. Ah, melhor que o de Covid. Bah, tá louco. Bem mais, tá louco. Chefe. E aí tu veio pras categorias de base do Grêmio. Então a tua história toda é no Grêmio mesmo. Eu comecei... Por isso que tem essa idolatria, né? Do torcedor grêmista. E tu sempre permaneceu no Grêmio. É, e que tem... Que eu sempre falei. E aí tem questões pessoais também, que o Grêmio me ajudou muito. Que eu digo, ah, eu... Eu tenho motivos pra brigar pelo Grêmio. Todo mundo diz, ah, o Danley tem motivos pra brigar pelo Grêmio. O pessoal acha que é porque eu joguei apenas no clube. Não, porque nesse tempo aconteceram questões pessoais, familiares. Perdi minha mãe. Eu fui embora, não queria mais jogar futebol. Ia voltar... Voltei pra Cristiumal. E o Grêmio, ao invés de desistir, um menino de 15, 16 anos... Tá cheio de gurizada querendo jogar bola, né? E o Grêmio fez o quê? Mandou uma comitiva até Cristiumal pra me convencer a voltar. E resgatou. E aí que... Pô, quem fazia isso pra um menino de 15, 16 anos? Ou seja, o clube sempre teve esse viés de puxar e trazer, principalmente, momentos difíceis. Então, quando eu digo que eu tinha motivos pra brigar pelo Grêmio, não é só pra eu ser gremista. Tu diz brigar de soco. Também, se precisasse. Não era a ideia no início, mas é que eu... Você viu uma pele lá, né? É que se perguntava da minha família, eu sou o mais calmo. Tu imagina o resto. Ah, tem umas voadoras, tem. Não, mas tá louco. Até eu olho pra ti. Toda vez que eu te vejo, Guri, eu lembro do meu pai. O bueto é, mas... Porque também é um homem que é... De bigode? Do bigode. Pra ele, o que vale é o fio do bigode, mais até do que a assinatura. Hoje em dia, pra mim também, porque a minha assinatura... Mas a assinatura é essa. Olha, tu porcaria. E que acha que então dá pra dizer assim que tu é... Tu é gremista de coração, desde P.A. De nascência, como se diz. Desde P.A. Desde Guri. Olha só. Quando é que tu foi aí já alçado lá pro profissional lá? Aí eu passei todas aquelas categorias de base. Com 19 anos eu tive a oportunidade de jogar. Tá, mas tu já veio pra ser goleiro? Desde início. Não, já desde goleiro. Porque eu lá em Criciomal, como eu era... Eu era fominha, como se diz, que eles fomiam pra jogar bola. Com o pessoal adulto, é aquela coisa. Igual eu hoje. Quer jogar, vai pro gol. Quem quer começar. E eu era mais jovem e eles botavam no gol. Porque eu era alto e tal. E diziam, não, se quer jogar com a gente, com os adultos, vai jogar no gol. E aí comecei a jogar no gol e eu... E se tu não defende, eu te tiro e boto um outro. Então como eu queria jogar e ser o primeiro aí pra linha depois com o pessoal. E eu comecei a jogar bem. E eles começaram a me convidar pra ser goleiro dos campeonatos de futebol 7 lá. Society, aquelas coisas. E quando viu eu tava... Não, quando viu eu tava jogando no gol. Meio contrariado, mas jogando. É, mas pra poder jogar, né? Tu ia bravo nas bolas e pegava tudo. Ah, ia lá. É como diriam. Fala o seguinte, pega as que vai no gol, as que vão pra fora e não põe pra dentro. E eu fiz o que mandaram e deu certo. Xê, mas daí tu começou lá em 93 e aí já foi... Isso, eu cheguei no Grêmio em 87. Eu cheguei no Grêmio em 87. E aí em 93 foi quando eu tive a primeira oportunidade de jogar com o time profissional. Com 19 anos. Mas daí já foi, campeão. E aí é o seguinte, aí peguei um cara que nem o Filipão, que diz, ó, guri, joga, deixa comigo. Então, quando o treinador te dá moral, tu começa a ir bem, apesar de jovem, tinha uma equipe boa. Ah, é o Filipão? Era o Filipão que me deu essa... Em 93, então, e já foi campeão da Copa do Brasil? Em 94 daí. Em 94. Em 93 de começo, eu entrei no meio do ano no time. Em 94, eu tive essa sorte de ser campeão da Copa do Brasil, que foi o que me fez com que a torcida disse, não, tá aí o nosso goleiro. Tu te lembra qual foi o jogo final? Lembro, tinha Grêmio e Ceará em casa, gol do Nildão. Nildo, bigode. Centroavante. Centroavante, nossa. Lá foi 0x0, eu lembro, afinal, e em casa 1x0. Tinha 20 anos. E que emoção? Tá, tá louco, imagina um guri, nunca imaginei que eu ia ter a chance de desvestir a camisa do Grêmio e tava ali ganhando título, um título nível nacional, né? E no Olímpico, né? E em casa. Olímpico monumental, lotado. Naquela época botava mais gente do que bota hoje na arena. Eu lembro, eu já peguei um jogo no Olímpico, eu não sei como, mas entrou umas 90 mil. 90 mil. Só que tu olhava assim, tem aquele espaço onde o pessoal caminha, né, pra entrar pras cadeiras, não tinha lugar em lugar nenhum. Até nos corredores. Até nos corredores. E aí tu via, atrás dos gols, tinha uns espaços lá que era de mídia. Aquilo fazia a mexinha inteira, o estádio inteiro mexendo. Eu disse, meu Deus, vai cair tudo isso aqui. E depois disso foi formado aquele time dos sonhos, né, Chino? Logo na sequência. Logo depois, aí o Felipão reformulou o time em 95, porque o Grêmio precisava de dinheiro, né, o Coffey precisava vender os jogadores, ganhou em 94, aí vendeu todo mundo. Vendeu o zagueiro Paulão, vendeu o Aguinaldo, vendeu o Pingo, vendeu o Jamir, vendeu o Fabinho, vendeu o... você foi vendo? Fazer dinheiro. Porque precisava de dinheiro no clube pra pagar dívida. Mas depois fez um baita time. Aí o que o Grêmio fez? Ele primeiro. Jardel, Paulo... Paulo Nunes, Jardel. Aí tinha o Carlos Miguel e o Arilson, que eram da casa, eu e o Roger da casa. E aí contratou os paraguaio, que eram o Ars e o Rivarola, que vieram barato pra cá. O Goiano, pra dar aquela segurada no meio. O Goiano, que já estava jogando no Remo, o Dinho, que estava no Santos, que eram os dois jogadores mais experientes, junto com o Adilson, que também... Os que seguravam ali o... O Dinho não passava nada ali, né? O Dinho não passava nada, mas nada mesmo. Se passava por um, o outro... Não, eu nunca vi gostar tanto de tornozelo de jogador, porque ele só acertava os tornozelos. O Dinho era um cangaceiro nos pampos. Rapaz, o Dinho, se ele não levantasse, o cara o metro pra cima e ele ficava brabo com ele. Pá, não tinha jeito. É coisa de louco. E ele era bicampeão pelo São Paulo? Ele e o Goiano tinham sido bicampeões mundiais pelo São Paulo. Batiam um baita luna. Não, mas a história é muito boa dos dois. O time foi muito importante, né? Trazer cara experiente, né? É, o Dinho... Experiente em competições internacionais. Não, e o cara que... O pessoal pode... Todo mundo lembra do Dinho por causa da pegada, da chegada dele. Mas ele era o líder no campo. E, cara, ele jogava demais. Mas assim, eu digo como... Era líder. Ele que era o líder. Ele, o Adilson, principalmente. O Adilson. É, o Adilson era o capitão do time, inclusive. Mas o Dinho, aquele cara assim, ó. O jogo estava ruim. Quando chegasse a bola nele, a gente sabia que ela ia para o único jogador nosso que estivesse livre. Ele não errava um passe. O que hoje em dia os caras acham o máximo. Os caras dão passe certinho. E o Dinho não era só passe perto, que nem hoje em dia. O Dinho pegava a bola e dava um passe de 50 metros. Então são coisas que eram... Mas eles eram meio invocados, meio esquentados. Eles te xingavam também, não? Nossa, se fizesse coisa errada, apanhava até quase. Não, se... Xingavam para ver se o Thiago estava na cabeça. Quem não estiver jogando bem, um para cima, tu vai... O que está acontecendo? Tu vai lá, dá carrinho. Isso existe ainda hoje em dia? Ah, acho que não mais. É difícil. É difícil. Hoje... Não tem mais um... É, hoje já mudou muito. Até porque o próprio VAR, qualquer coisa, se tu encostar em alguém, ele mostra em câmera lenta, parece que está matando. Eu digo assim, essa cobrança de vestiário, de alguém ser líder e de chegar e... Eu acho que tem que ter. Eu acho que tem, sim. Ainda tem. Deve ter, porque senão... Hoje em dia todo mundo ganha muito, todo mundo já estrela, né? Tem isso também, né? Mas chega dentro de campo, o cara quer ganhar. A pessoa que se torna atleta nesse nível, ele não... Até porque se o cara não quiser isso, o próprio grupo joga para o lado. E o Filipão era muito bravo, Chil. Como é que era o Filipão? Tu jogou com ele? Joguei muito tempo com ele. Ele, cara, ele era muito correto. De forma desse turrão. Não, assim, não mexe com o homem, né? Tá louco? E ele era mais, assim, mais brabo para fora, para aparentar isso e mostrar que tinha o comando do vestiário do que até com a gente. Às vezes, ó, é o seguinte, Curizada, lá fora eu tenho que dizer tal coisa, mas aqui eu sei que está tudo certinho. O que vocês fizeram foi o que eu pedi, mas lá fora a imprensa está à espera que eu diga tal coisa. Então saiba que eu vou falar isso. Mas nem dá bola, é só para acalmar a turma lá. Entendi. É. Mas diz que num treino lá no racha, lá, tu deu um carrinho meio forte. Ah, meu neto. Como é que sabe disso? É que é o seguinte, Chil. A Silvia Helena, que é a minha patroa, que cuida ali do botãozinho ali, ela que faz a pesquisa, né, Chê? Eu já te conheço há muito tempo, sei muito da tua história, mas assim os detalhes, né, Chê? A Silvia Helena que vai pesquisar. E daí ela me diz, olha, Chê, fala tal coisa aí para dar uma cutucada aí. Como é que essa história do carrinho... É que antes do treino sempre tem um bobinho, que eles chamam, né, ficam brincando ali... Ah, tu falou um negócio agora que eu me lembrei. Licurgo, tu falou em bobinho, eu me lembrei do mesmo. Lembrou do Licurgo daí? Falando nisso, Licurgo, tira o teu retrato, o seu self-script que tu quer tirar dele. Ele quer tirar o self-script. Isso aí, pai, é teu fã, pai. Ah, eu sou fã de Licurgo também. É, viu? Ah, tu joga no gol também, Licurgo. Eu ia dizer, ele tem cara de goleiro. Tem cara de goleiro. Ele disse aí, eu acho que tu dá para goleiro. Tem visão. Oh, tu dá para goleiro. Depois ele quer falar contigo. Vai. Vai, né, Ricardo? Coitado de curgo. Falando em bobinho, eu me lembrei, não sei por quê. Tá, e aí você estava fazendo um racha lá e tu deu um carrinho. E aí, numa dessa aí... Deu um dedinho. Ah, eu era meio parecido, né? Aí, levantei o homem ali, cara, derrubei, acertei o tornozelo dele, ele levantou, pegou a bola e madeu-lhe um bico em cima de mim. E disse que tu nunca mais brinca comigo assim. Mas, quer entrar no bobinho, azar. Ah, quase que tu foi para a reserva, né? Olha que eu achei que eu ia. Ali eu pensei que eu ia. Achei, mas ele te levou para a seleção, né? Não, na seleção... Na Copa do... Na seleção, no meu tempo, era o Zagallo treinador. O tempo que eu fui, fui três anos seguido. Na Copa América. Era o Zagallo. Não era... Ele entrou na seleção em 2000, depois do Palmeiras. Ele foi o treinador da seleção. No meu tempo, o tempo que eu fui convocado todo, o Zagallo era o treinador da seleção. Era eu, Dida. Logo depois da Copa de 94... Tinha o Cafu também? Tinha toda a turma. Tinha o Cafu, o Dida, né? Tinha o... Não tinha? Tinha o Cafu, o Dida, Roberto Carlos, Ronaldo... É. É, a turma era boa. Tinha o Branco, o Branco, o Zinho, o Cafu... Mas como é que lembra de todos eles, Che? Que maravilhoso! Tu tá... A sua velhona tá bem lá, né? Tá te mandando só as boas. Tinha a reserva do Dida, Che. O Dida consegue ser mais baixo que... Quer dizer, o Dida consegue ser mais alto que tu, né? Mas, olha, e não é pouco. Nós estamos falando aqui de uns 15 centímetros. Mas o Dida jogou no Grêmio, né? Depois, no final da carreira. Aí eu já tinha parado. Ah, ele jogou no Grêmio depois do Grêmio também. Vem cá, Che. E fora do campo, como é que era esse relacionamento de vocês, assim, de abalada? Dá pra contar uma coisa? Agora dá pra contar. Agora posso contar tudo. Agora tá tranquilo. Tudo não, né? Provavelmente... Não, tudo que é permitido, né? E que horário? Não dá também, não dá. Tudo. E esse horário, né? Mas, digamos assim... Porque a tua patroa tá assistindo também. Não, mas ela não... Filho. Tem filho? Tenho. Tenho um monte. Opa! Como é que é? Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí! Olha! Já gostei da coisa. Corte! Tem um corte aí. Tem vários filhos. Nem lembra que os filhos... Quantos filhos tem, gente? Quatro. Mas, meu Deus. Eu já sou avô. Quatro filhos, Che? Quatro filhos. Dois agora do terceiro. E vamos pro... Não, não. Tá bom assim. Tá bom assim. Não, não. Já, 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 já. O do primeiro, o do segundo... Já dividi muito a renda. Não dá mais. Mas, quem? Vão te contratar pra ser secretário da Fazenda aí. Porque conseguir coordenar três ex-mulheres... Não, é fácil. Não, é fácil. É fácil, Che. Mas, cara, naquela época ali, os amigos que iam pra balada... Como é que é esse negócio aí? Quem é que ia junto lá? Quem é dos... É melhor perguntar quais eles que não iam. Que é menos gente que os que iam. Gostava, assim. Mas não era balada. Gostava de... Tomar o droguinho. É, beber, se divertir. Mas, tirando... Acho que pega aí... Tirando o Arce e o Goiano, o resto gostava. Diz que lá no barzinho, aquele no Lei Seca, lá, vocês tinham Copa Livre, né? Ah, mas só se ganhasse o jogo da Libertadores. Aí ia pra lá e ia liberar. Não, não. O que ele é gremistão, né? O dono era gremistão e... O bar Lei Seca, olha isso. Era lá na Bordinha. Era o top. E aí acabou o primeiro jogo da Libertadores. A gente chegou lá e ele disse... Pá! Murizado é o seguinte. Todo jogo da Libertadores que vocês jogarem em casa e o time ganhar, aqui é tudo liberado pra vocês. Não perdemos um jogo da Libertadores em casa. Ganhamos todos. Motivação bárbara. Ah, que bicho! A Motivação maior tava ali. A gente ganhava o jogo. A gente já nem combinava mais. Já sabia que se encontrava lá. Os loucos saíam voados, tomando um banho. Ninguém sabe por que todo mundo saiu tão rápido. Mas mal sabia que era todo dar pra aproveitar meia horinha a mais de bebida. Então a gente chegava no Lei Seca uma meia-noite e saía às seis da manhã. Que barra! Tudo liberado. Achei que foi o responsável, assim, pelo título aí que tu acha que foi... Acho que o principal responsável é o Filipão. Quando eu digo o Filipão, é toda junto com o Cacalo, com o Coffman. O Filipão, ele tinha um comando muito forte, muito bom do grupo. Do grupo, né? E, claro, a fase do Jardel, uma fase espetacular. Ele e o Paulo Nunes, juntos, ali na frente, nos davam uma tranquilidade de que a gente teria oportunidade. Era botar... O Paulo Nunes largava a bola lá no meio e o Jardel deixava. Esse dia eu estava vendo uma conversa dele sobre cabeceio, né? E aí comparando ele com vários, inclusive com o Cristiano Ronaldo. E aí ali, rapaz, largava o cara e dizia... Que era o melhor? E ele dizia... Eu, eu. Só o Dada Maravilha, que eu acho que ele falou que foi melhor que ele. Que parava no ar, fazia o beija-flor. Mas não sei se foi melhor. Pode ter sido no máximo igual. Eu não vi ainda no futebol mundial, na história, na história de atletas que eu posso ter visto, de todas as fases, de todas as temporadas, alguém que tivesse a capacidade que o Jardel tem... E quando eu digo de fazer gol de cabeça, não é só isso, é o tempo de bola. Ele, o que eu digo, parecia que todos os cruzamentos eram perfeitos pra ele, né? Mas não é, é que ele conseguia reverter um cruzamento ruim e transformava num cruzamento bom, porque ele tinha muita noção disso. Ele pulava na hora certa. Pulava na hora certa. Chegava na hora certa com a bola. E ele se deslocava, parecia que ele sabia onde a bola ia começar a descer. Então ele tinha essa noção, então ele arrumava cruzamento ruim, inclusive. Então parecia que todos os cruzamentos que jogavam pra ele eram bons. Não é, é que ele tinha uma capacidade monstruosa de ir onde a bola ia parar. Ele conseguia ter ver antes do zagueiro onde a bola ia chegar e chegava antes. Então ele era um fenômeno. Você estava de olho aberto? Sim. Eu já vi ele fazer gol de cabeça de fora da área. E parecia um chute. Uma coisa que é inacreditável. A força que ele tinha, não sei se era a força no pescoço, ele tinha muita de cabeça e ele não errava. Era uma loucura. Mas eu me lembro que tu gostava também de ir lá na área, vai ver que é o teu tiro de goleador lá, de centroavante. De vez em quando eu via que tu corria e ia lá querer te meter pra fazer gol, né? Quantas vezes? Eu sempre gostei da bagunça. Eu gostei, eu queria ver o circo pegar fogo. Ah, que graça tem jogar bola pra jogar. Ficar lá atrás, lá. Ficar lá sozinho, lá atrás, lá e os caras lá na frente se empurrando, se brilhando. Eu queria chegar lá e era tipo o bolão, sabe o bolão que nós temos? Derrubar e brigar. Pauzinho. Meu time sempre era bom. Aí ficava eu lá, até fora, eu tinha que aparecer na TV de vez em quando. Como é que eu ia pegar as brilhas depois? Eu tinha que aparecer, então o único jeito era eu ir. Chegava e dizia, não, mas eu jogo no Grimão. Não, não te vi no jogo. Não, onde é que tu tava? Bah, o goleiro nunca aparecia, tu jogava lá na frente. Aí eu tinha que arranjar umas brigas, aparecer. Tu chegou a fazer gol? Eu fiz um gol de pênalti numa decisão de cobrança de pênalti de gauchão. Ah, foi uma emoção também, né? Ah, imagina, ele tava cagado, né? Posso falar isso aí aqui? Queria ter feito mais gols? Ah, por mim eu queria ter feito um cem. Mas não era, digamos que não era o meu forte, né? Graças a Deus eu fui pro gol. Mas de briga tu entende? Ah, não, briga é uma por semana. Se não tinha com quem brigar, brigava com o companheiro. Se não tinha com quem brigar, brigava com o companheiro. Sozinho mesmo. Ah, já briguei com o companheiro. Ah, cansei de sair do soco e rolar em treino com um colega meu pra brigar. Que bárbaro. Ah, eu era complicado. É, rebelde. Ah, então tu sabe que o Licurgo é muito rebelde. Não é, Licurgo? Deixa eu te contar uma coisa. O Licurgo é tão rebelde, deixa eu ter uma ideia. Ele morava sozinho e fugiu de casa, tio. Mas olha o nível da rebeldia desse lugar. Tipo eu, então. Não tinha com quem brigar, brigava comigo. Fugiu de casa e rebelde, tio. Morava sozinho. Que bárbaro. Acho que é por isso que eu sou tão fã dele. É, é verdade. E Caxiê, nós estamos falando de esportes. E eu falando em esportes, a gente tem um recado de um patrocinador aqui que é o Esportes da Sorte, tio. Esse aqui, ó, é um patrocinador. E ele, ó, é patrocinador, tu sabe, manchê, patrocinador oficial do Grêmio. É verdade. E a gente tem que agradecer. Tá na camiseta do Grêmio, né? Os clubes de futebol precisam dessas parcerias, precisam de quem invista no esporte. E a vinda do Esportes da Sorte aí colocou o Grêmio num outro patamar, um outro patamar, acredito, financeiro, sendo parceiro. Porque é um dos maiores sites de apostas do Brasil, cheio. Tá chegando com tudo agora no Rio Grande, né, tio? É. Não, eu lembro há bastante tempo no Nordeste, eles eram, tipo, é eles e depois o resto. E agora chegou no Rio Grande. E tu pode apostar em tudo que é os principais esportes do mundo, né, tio? Tu te diverte e ainda tem chance de ganhar uns pilas. E não é só esporte, tu sabe o quê? Tem o cassino, né? O cassino é aquele negócio de... Tem uns joguinhos, tio. Tem o... Como é que é o nome daquele? É o Spaceman, que é um bonequinho, um foguetinho. E tem também a Mina da Sorte, tio. Que é bem legal de jogar. Tu fica apostando nas minas ali e quando tu cai numa mina que explode, aí acaba... Eu achei que eram as outras minas aí. Não, 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 não. Mina da Sorte, eu ia voar pra lá. O Likurgo gosta de apostar, sabe em que, gente? Ô, Likurgo, vem cá. Ele não vai acreditar, gente. O Likurgo gosta de apostar no BBB. Ah, isso que é falta. Sério? Quem ele aposta no Paredão, rapaz? Não. Ele aposta em quem vai ganhar o BBB. Ele fica apostando no BBB. Ele gosta de BBB, né? Eu só gosto de BBB, mas... É. Ele gosta de BBB. 3B, ele gosta de só 2B. É. Essa é a diferença nossa, então. Ele ia... Olha só, rapaz. E deixa eu dar um recado pro pessoal de casa aí. Quer te divertir, ganhar uns pila? Então faz o seguinte, acessa esportesdasorte.com, te cadastra. Aí tu vai saber do que eu tô falando. Mas que barulho, rapaz. Que coisa boa. Eu tava te falando, assim, cronologicamente, né? Que erva boa, hein, tia? Essa erva. Ô, Likurgo, traz a erva aí. Vai me dar uma erva dessa, né? Traz um pacote de erva pro louco aí, rapaz. Ô, é sério? Traz um pacote de erva, é pro louco aí, xixi. Ele pega a usada aqui. Eu abri uma agora aqui, Likurgo. Não, não, dá uma fechada pra ele, rapaz. Ele não tá achando. É que é o Likurgo, né? Dá aberta mesmo. Dá aberta mesmo. Eu que usei mesmo essa aqui. Não, mas tem uma fechadinha pra ti depois. Ah! Aqui, ó. Era uma mate do gorila. De verdade, tia, ó. É da Nutrimat. É uma baita erva, muito boa, xixi. Mas só tem o seguinte, né? É difícil achar uma marvada, né? Tem que ser amigo do homem, né? É. Tem que ser amigo do rei, né? Depois tu prepara um pacote pra ele lá. E cá, xixi, agora falando sincronologicamente, que eu gosto de... Aqui no Matiquete, a gente gosta de contar a história lá do começo, pra ter esse fio condutor, como se diz, né, xixi? 95 Libertadores, né? Isso. Aí ele ganhou a Copa do Brasil em 94 e tal. Aí classificou pra Libertador. Como é que foi o negócio? Na época, tu era o goleiro mais jovem do campeão da Libertadores. Eu fiquei até os anos 2000, quase. Eu fui o goleiro mais jovem. Ganharam uma Libertadores na história. E aí, acho que foi em 2000. Quando o Santos foi campeão. O Santos do Neymar, quando foi campeão. O Rafael, que hoje tá no Cruzeiro. Joga ainda. Eles ganharam a Libertadores e ele, por dois meses... Foi o mais novo. Ficou mais novo. Por dois meses. Nem por um ano a menos. Dois meses de idade a menos que eu. Ele ganhou. Xamanez, que vocês ganharam, vocês pegaram na quarta de final o Palmeiras. Nas quartas de final o Palmeiras. Depois o Emelec. Emelec na semifinal e a final o Nacional de Medellín. Foi o Buxa, né, tia? Porque é o seguinte, o pessoal acha que é só ir lá e jogar, né? Que, ah, o futebol... Nós pegamos uma fase logo após a morte do Pablo Escobar. Que era o dono do time. Bah! Tava... O negócio tava fumando. Tava fervendo porque, assim, tava o pessoal de Cali querendo assumir lá. Meu Deus. E ser dono de todo o negócio. Então, existia muita guerra. Nacional de Medellín. É, contra o Nacional de Medellín. E Medellín é o segundo jogo. Logo após a morte do Pablo Escobar e a turma de Cali querendo pegar e eles tentando segurar. Então, tava tendo muitas pessoas sendo sequestradas lá. Tinha mais de 600 pessoas já sequestradas. Porque lá, quem conhece Medellín, é tipo Santa Maria. A cidade é no meio, né? Pra baixo e selva pra todos os lados. E existia, naquele tempo, muitos... Essas tal de Asfark, essas coisas. Narco, o traficante. E eles atiravam em autoridades, em pessoas importantes. Tipo, tínhamos os atiradores. Ou então sequestravam pra aparecer. Exatamente. E a gente... Você não tava com medo, gente? A gente era tão guri, tão abobado. No bom sentido da palavra, né? Às vezes é bom, gente, ser meio alheio à realidade. Que a gente só se deu conta quando a gente começou a ver que a gente, quando... Hotel, no nosso andar, tinha no mínimo cinco... Em cada entrada e saída tinha cinco militares. Militares deles armados. Tinha um cordão de militares na frente do hotel pra quem entrava se identificava. E quando a gente saía, ia três a quatro motos de militares, um caminhão deles cheio de soldados dentro, aquele sabe esse caminhão, o nosso ônibus com militares junto dentro do ônibus na frente, mais um caminhão de soldados atrás de nós e mais quatro a cinco motos, porque... Escolta gigantesca. Uma coisa assim absurda. Pra sair, pra se deslocar. Pra tudo, pra qualquer coisa. A gente vê naquela série Narcos, dá pra ver bem direitinho a torcida do Nacional de Medellín, a loucura que é, né, Tchê? E tem uma outra série mais legal, que é quando eles mataram o zagueiro da seleção colombiana, porque ele fez um gol contra. Que perdeu na Copa. É, o nome é gol contra. É interessante porque pega bem o pré-jogo nosso com eles. Foi naquela época que mataram o cara? Foi, foi, foi em 94. Na Copa de 94. E nós jogamos contra o Nacional em 95. Ah, o cara voltou pra Colômbia, os negros... Voltou? Ele voltou depois da Copa e o treinador, o Maturana, disse, ó, eu gostaria que ninguém fosse agora, todos vocês jogam fora do país, não voltem pra Colômbia no momento, não é o momento certo. E ele disse, não, eu vou voltar. Mas ele jogava na... Jogava na seleção e jogava no Nacional. Ele era o principal zagueiro do Nacional. E o Maturana, naquele tempo, acho que era também, foi treinador do Nacional. Né? Então, esse gol contra, eu vi todo ele porque eu comecei a lembrar do nosso... E aí ele faleceu no outro ano. Eles chegaram na final contra nós. Então, conta toda a história, é bem legal. Olha aí, fica a dica aí do Danley, hein? Assiste lá o gol contra, que conta essa história trágica aí do... Do jogador... Do zagueiro. Do zagueiro da seleção... Da seleção colombiana. Colombiana, que fez um gol contra. E que era jogador do Nacional. E aí, quando voltou pro país, foi assassinado. Exato. Pelos... Os comparsos lá. É, dizem que foi porque ele fez um gol contra e aí o pessoal simplesmente matou ele. E depois, conta o Emelec, como é que foi daí? Já foi no Equador? Já foi no Equador, mas aí é outra situação que foi uma loucura. Tipo, nós... O jogo lá... Foi antes, né? Foi antes da final. Foi a semifinal e... Tchê, penso que os caras nos botaram a jogar. No meio dia. Num campo ruim. Pra tentar ganhar de nós. Que era o único jeito de ganhar daqui a nós. Mas o Equador é porque daí já tem uma altitude. Mas foi o contrário. Eles tiraram nós da altitude e nos jogaram pra... Pra linha lá em... Linha do Mar lá. Guayaquil. Na linha do mar. Lívia do Mar. Só que é o seguinte. No verão deles, ao meio dia. Pra tentar nos tirar do nosso... Normal. Que seria o 4 da tarde ou à noite, os jogos. Ficaria mais... Eles jogaram no meio dia. Rapaz, um calor. Pensa num jogo ruim. Mas que jogo mais chato. Mas faz parte. A Libertadores era isso naquele tempo. Cheio. Foi nessa que o Jardel fez um darel de gol? Doze gols? Não. Foi na primeira fase. Não, né? Nesse campeonato ele fez dezesseis. Meu Deus. Seis gols na Libertadores. Foi o artilheiro. Tava no auge. Nada. Jogava pro homem, homem. Até sem querer ele fazia gol. Até quando ele não queria ele fazia. Tá louco. Era bonito de ver. Mas foi uma fase muito boa. Tanto que depois ele se tornou... E às vezes as pessoas não sabem, guri. Eu digo pra todo mundo. O Jardel tem dois sul-americanos que tem mais de uma bola de ouro na história do futebol. Um é o Messi, que tem já três ou quatro. E o outro é o Jardel. Tem duas. Nem o Ronaldo Nazário, nem um outro brasileiro tem duas. Só ele. Olha o tamanho do cara. É verdade. Tinha depois disso, daí nós vamos pro Mundial lá. Contra o Jax. E aí? E aí? E aí? E aí nós pegamos um time que era excepcional. E ainda assim, se não tivesse sido o Rivarola expulso... Pela primeira vez usaram o VAR, né? Mas o VAR era o que era o telão atrás. O juiz olhou no telão o replay e expulsou o Rivarola. Desde aquele dia, a FIFA proibiu o replay no telão. Tu tá brincando. Hoje não pode ter replay no telão, né? Tinha replay no telão. Foi por causa disso. E o juiz olhou no telão depois o lance pelo replay. E aí ele viu que foi uma falta mais forte. Foi um VAR fake. Um VAR fake. E o primeiro VAR. Ali surgiu o VAR. E quem se deu mal na história? Nós. Porque se nós tivéssemos 11 contra 11, a gente jogou melhor com 10 contra eles. Nós com 10, eles com 11. Nosso time foi melhor. Foi merecedor. E aí foi pros pênaltis. E aí nos pênaltis tinha aquela loucura. E claro, nós com 10. Tava todo mundo mais cansado. Acabou que os nossos dois melhores batedores erraram. Mas por quê? Porque eram os dois jogadores que jogaram o jogo todo também. Tiveram que se dedicar a mais. Tu já viu esse jogo de novo? Não. Não vi. Não consigo ver. Então vamos ver agora. Mas é... Não vi. Não consigo olhar. Mas por que tu não vê isso aí? Tu não pensa sobre isso? Toda hora. Imagina se eu sou campeão do mundo. Eu tenho estátua lá também igual o Renato. Eu queria ter uma estátua que nem ele. Ah, igual não. Mas mais bonita. Tipo eu, né? E o cabelo igual o dele. Não, não, não. Eles botaram o cabelo meio parecido com o da... Pois é, né? É que é difícil tu mexer no bronze ali, né? Mas botaram... Tem uma parte que botaram muito bronze, eu acho, né? Que deram uma carregada no bronze. Carregada assim no... No cabelo do pet. Ficou quase Hebe. Hebe... Olha aí, ó. Quem tá falando... Quase, quase, Renatão. Quem tá falando da estátua é ele, hein? É, mas... Cabelinho da Hebe, hein? É, louco. É, acho que exageraram no volume de bronze ali, em umas partes ali, né? É, que pegaram, acho que ele... Tem caltãozinho muito curto, né? Mas é porque naquele tempo era assim, né? Ah, usavam os caltãozinhos. É, os caltãozinhos eram mais... Que barba! Que diferença! É, porque naquele tempo não ganhava tanto dinheiro, então eles tinham que diminuir o tamanho do calção. Não queria ter uma estátua lá no Grêmio, não? Mas quem não queria, né? Mas tu tem as mãos lá na calçada. A mão tá na calçada. Tá lá. O que é essa calçada? É lá no Olímpico? É, na arena agora. Levaram do Olímpico pra lá e é na esplanada ali. Ah, e tá tuas mãozinhas lá? Tá lá as mãozinhas. Toda hora alguém posta no Instagram lá e me marca botando filho ou ele com as mãos ali. É bem interessante, bem legal. Que legal, né? Enchei uma baita a memória. Ah, não. Pra mim, que nunca imaginei que um dia ia chegar onde eu cheguei, né? Ter toda essa história aí e ser lembrado dessa forma. Qual foi a defesa mais importante que tu lembra, assim? Na verdade, é que todo jogo tu acaba tendo, às vezes, uma defesa difícil num jogo que não vale nada, ninguém lembra. Mas acho que teve um Grenal que foi o último. Eu não sabia que seria o último da minha carreira, mas o último Grenal que eu fiz pelo Grêmio, não foi uma, foram 16 defesas difíceis. Tanto que até hoje eu tenho isso guardado, tenho em quadro e tudo, estampado na capa da Zero Hora, a manchete Danerley, zero, Inter, zero. Um jogo do Olímpico, não sei como, acho que o pessoal podia jogar 10 horas e ela não ia entrar. Teve bola que bateu em mim. Tava o corpo fechado, como vocês dizem. Olha, corpo fechado e não sei como, mas teve bola que nem eu sei, porque ela bateu em mim e eu não sei como não entrou. Sabe aquele dia que dá tudo certo? Então, o dia que deu tudo certo na minha carreira, e olha que eu tenho 594 jogos pelo Grêmio. Nossa! Foi o... Foi pra ser o último Grenal da minha carreira no Grêmio. E foi o jogo que tu mais defendeu? O jogo que eu mais defendi. Eu ainda não sabia que ia ser o último. Mas foi o último. E qual foi a rateada que tu deu? Pode escolher. Até porque eu conheço um goleiro só que não errou-te. Um goleiro que não errou até hoje eu conheço. Qual é? O que não jogou. Com a goleira, que não adianta. Uma hora tu vai fazer uma vontade. Eu falei isso. Deu puxei? Encontrei o Mazzaropi. Ele falou, ah, Mazzaropi, tu tem um recorde de... Sei lá, não me lembro, 50, não sei quantas horas sem tomar gol, né? O que que houve? Tu tava doente? Tu tava... Tu tava no banco? Por quê? É. Che, mas tu não te lembra de nenhuma? Não, lembro de várias. Tem uma que nós... Já não valia mais nada. Grêmio e esporte lá em Recife. Jogava o... Como é que é o nome do guri aquele? Pernambucano. Juninho Pernambucano. Que jogou a vida inteira na França. Foi um dos maiores batedores de falta. E o jogo já não valia nada. Era o penúltimo, o último jogo do brasileiro. E nós já nem classificava, nem caía. Tava tipo assim, já não valia mais nada. Cumprindo tabela. Cumprindo tabela. E aí, uma falta pra eles. Arrumei a barreira bem bonita. O Juninho Pernambucano vai lá e... Pá! E eles fizeram a bola na minha mão. Eu disse, ah, você tá louco, já vou olhar pra quem que eu vou dar o lançamento pra fazer o gol. E pá, fui pegar aí, aqui ó. Tum! Quando eu faço assim a bola... Passou no meio dela. Que frango isso? Dá mais que frango. Isso aí é um... Tá louco. Mas, assim, foi um que... Foi um absurdo. Uma coisa que o cara treina todo dia. A bola tinha que parar na mão. Bola lenta. Bola fácil. Ah, não era um efeito especial. Não, não é pelo efeito. Foi... Bateu certinho, bonitinho. Eu ia... O normal já ia pegar, sair com ela e sair jogando. Aí o apopado vai lá e a bola passa no meio das mãos. Meu Deus. Isso ainda bem que não vale mais nada. Ah, não foi aquele brasileiro de 96? Não, foi no outro. E esse brasileiro de 96 tu deu lá. Que a gente ganhou. Mas aí eu fui bem. Aquele ano eu tava bem. Aquele ano eu não tive nenhum erro que pudesse nos incomodar. Nos tirar o título, no caso, né? Não foi contra a Portuguesa? Afinal, contra a Portuguesa. Não teve uma mancada ali, não? Ah, não. Teve uma bola que me deram um espeto, como a gente diz no futebol, né? Me jogaram uma bola quicando. E eu nunca fui o melhor goleiro, né? Com os pés. O negócio pra mim era jogar longe. E aí, quando jogaram pra mim, eu fui dar de primeira e errei. Joguei pro meio do campo. E veio sozinho o... Acho foi o Caio, o Rodrigo Fabri. Foi entrando, foi entrando com a bola. E disse, baci, eu não defendei essa aqui. Acabou minha carreira. Mas dei a vida na bola, Gaúcho. O guri. Mas dei a vida. Até o umbigo. Sabe quando o umbigo estica todo? Até o umbigo estica junto pra defender. Porque se eu devolvi a bola pros caras. Tu deu uma mancada. Se sai o gol, tu tá crucificado. Não, acabou. Acabou o Dernley. A probabilidade de a gente ganhar o título era muito pequena daí. O time deles era muito bom. E o jogo tava um a zero pra nós. Se eles empatam, a gente tinha que fazer três. Aí tu despichou a tela. Não, cara... Virou o omelácio. O omelácio. Cara, o único jeito. Mas assim, eu me ardei o umbigo. Tanto que eu estiquei pra defender. Peguei graça. Tá louco. Se eu não pego, eu tô morto. Tu não ia nem querer me chamar aqui hoje. Naquela época tinha final. Não era que nem... Não, não. Tinha quartas, semifinal. Classificavam oito. Aí jogava o primeiro contra o oitavo. Segundo contra o sétimo. E aí semifinal e final. Era bom demais. Porque assim, ó... Tinha muitos jogos, estádio lotado. Eu sou entusiasta de voltar a esse tipo de jogo. Acho que perdeu a graça o jogo ponto corrido. Pra mim perdeu. Ah, mas é mais justo. Mais justo pra quem? A torcida que vale, né? A emoção do futebol. Exatamente. E outra. Tem clubes que às vezes estão em três campeonatos. E em algum momento tu tem que segurar um pouco o jogador. Pra ele não... Não tem como, né? Fiscamente. E aí nesse momento tu perde, sei lá, três, quatro, cinco pontos. É a tua diferença pro time que não tem outros campeonatos. Então justo, nem no Brasil não é tão justo pra mim. Porque daqui a pouco um time que fica entre os oito, que não chegou em primeiro até lá, porque teve outros campeonatos que a própria CBF põe, e que tu acaba tendo que dividir um pouquinho o teu grupo. Sim. Então é a chance que tu tem pra mostrar que tu é melhor. Então eu acho que tu é do ponto desse... Tem que voltar a ter... Semifinal. Quarta, semifinal. Esse campeonato em 96, afinal, foi no Olímpico. Foi no Olímpico, segundo jogo. O primeiro foi lá, o jogo foi 2x0 pra eles. Nós tivemos jogadores expulsos no primeiro, pra variar, nosso time tendo jogadores expulsos, né? No primeiro tempo. E aí foi 2x0, poderia ter sido mais. Eles erraram um monte de gol, a gente se segurou. Foi um outro jogo, foi um inferno lá. Xê, as tuas maiores emoções foram no Olímpico, no estádio Olímpico Monumental, né, Xê? Todas. E hoje, tu passa por ali e vê o... Dá uma tristeza, né? Xê, tu vê o Olímpico, hoje em dia, ele tá sucateado lá, porque tá esperando pra fazer uma construção, assim, e o que lá. Isso, tá... A compensação tem arena também, né, Xê? É, eu, como eu te falei, a minha vida foi dentro do Olímpico. Eu cheguei no Grêmio com 14 anos, eu morei no Olímpico até os 19, 20 anos. Morou lá? Eu morei lá embaixo da arquibancada superior, durante 8 anos quase. 7, 7 anos. Morou na... Como chama? Na caverna. A gente chamava de caverna. Parecia uma caverna mesmo, que era embaixo das arquibancadas. Eu morava lá? Morei a minha vida inteira ali, quando guri. Fazer comida... Tinha o refeitório pra nós lá, tinha tudo, era lá. Era um... Era um 15, 16 meninos no mesmo alojamento. Existe hoje isso? Isso ainda hoje? Existe no novo, mas é outro. Aí agora é o seguinte, é quarto pra cada dois, com banheiro. No nosso tempo era 15, 16... Chamar a Alexia, liga não sei o quê, liga lá. É, no nosso tempo a televisão de tubo era desse tamanho, assim, ó. E sentava todo mundo nas cadeiras, assim, pra ficar olhando, e as camas ao redor. Era alojamento mesmo, no tipo do... Tipo que tu tá no quartel. Tipo quartel. Tipo quartel. Mas no quartel acho que até era melhor. Quando tu vai na arena hoje, tu consegue caminhar assim, pessoal? Tu para toda hora? Ah, bastante. Eu... É... Chego lá, é... Onde eu vou, a gente tem a nossa... O que tu acha que o Renato e tu são os mais conhecidos, filho? Ou tu e o Renato? É o que é o... Não, o Renato. Não, o Renato. O Renato hoje é... É o Hora Concur. Che, dá pra ver quando tem a relação da escalação no jogo, né, Chinha? Aí vai falando os nomes ali, a torcida vai aplaudindo. Pá, Soares, o pessoal... Ah, lá... Mas quando eu falo, Renato... É mais... Ele é mais que o jogador, é mais que o Soares, Chinha. É isso aí. E não tem como não ser, né? No apoio da torcida, né? O que ele fez pelo Grêmio... O Soares está começando. Hoje é pelo nome do Soares no mundo, mas... História, história de Grêmio mesmo, o Renato. E aí depois os outros. Depois desse... Só que nós estamos falando brasileiro. Copa do Brasil, 97. Outro jogo. Aí também. Ah, foi bom demais. Lá, foi... A maior torcida lá tu enfrentou. A maior torcida que eu joguei na história, na minha carreira. Flamengo. Flamengo. Hoje não tem mais estádio algum, eu acho, que coloque tanta gente. Tinha 120 mil pessoas. No Maracanã. No Maracanã. Hoje o Maracanã, cabe o quê? 78, eu acho. Depois da reformulação, botquiz, andou dando... Isso. Não, e cadeira, né? Porque hoje, onde sentar uma pessoa, tu colocava... A cada duas cadeiras, tu botava três pessoas. Ou seja, então um terço a mais, tu botava antes. Era uma loucura. Tu falou no Olímpico com 90 mil. 80, 90 mil. Eu... Olímpico. Olímpico, que entrava 78, eu acho. Que loucura, né? Mas o pessoal ia se juntando e não tem. O Beira Rio já deu 90 mil também. Exatamente. Agora é 54. Olha que loucura, né? É. Muda. Muda. Então, o que eu me lembro... Na geral, do Grêmio não era 3 por 2, era 10 por 1. É verdade. E a Coréia, lembra da Coréia? A Coréia era uma do outro, velho. Ah, a Coréia é uma loucura. O Grêmio não ia gostar de ir lá na Coréia. Ia gostar de ir na Coréia. Não, não tem nada a ver com coreano. Estou falando da Coréia que tinha lá, a Coréia do Inter lá, que tinha um... Um espaço de valores mais acessíveis para o torcedor. Não, vai. Não sabe nem o que é Coréia. Ele está pensando que é coreano. É esse guri de apartamento. É guri de apartamento. Não sabe nem nada. Não pegou lá o... Nunca pegou só na cabeça de um jogo. Nunca jogou. Nunca recebeu um saquinho de mijo na cabeça de um jogo. Não acredito. É verdade. Aí achei de nojinha ainda. Se pegava... Vai chorar? Não veio mais. Não veio mais. Sentar lá naquele cimento... Imagina, cimento queimando. Mas Deus do céu. Você trabalhou o que era. Meu Deus do céu. Era diferente. Outro tempo. Mas era bom. E esse jogo do Flamengo, me fala. Zero a zero. Zero a zero em casa. Ali eu fui o melhor em campo. Aqui também tivemos jogadores expulsos no primeiro tempo, que foi o Dinho. E ali tem uma história boa. Todo mundo ali... O Dinho dizia, né? Porque eu vou pegar o sábio. Eu vou pegar o sábio. Aquela coisa de... É, que se fica fazendo firula. Jogava muito, né? A velocidade do sábio era incrível. E o Dinho brabo. E aí o pessoal se juntou no aquecimento. Só o Dinho falou que vai pegar o sábio. Daqui a pouco vai fazer uma merda e vai ser expulso. Ele já entrava com alguém marcado. Não, não. Nesse jogo ele tava com aquela coisa do sábio. E aí a gente, preocupado pra não ficar sem um jogador, só... Ô Dinho, vem cá. Não, Dinho, cuida. Pô, velho. Nós não podemos ficar com um a menos. É contra o Flamengo. Romário, sábio. O time dos caras era um... Júnior baiano. Bom, o time era muito bom. Nélio. E aí ele disse... Não, Dinho, fica tranquilo. Nada. Só fico falando. Óbvio que eu não vou fazer nada. Não, não se preocupem comigo. Tá tranquilo. Nós arrufa. Graças a Deus, o Dinho se deu conta que não podia. Primeira bola que tem a oportunidade. O sábio vem pra cima dele. Põe no fundo. O Dinho acho que nem viu que a bola tava por ali. Ele nem olhou. Foi com os dois pés. Levantou o sábio três metros pra cima. O Luf. Óbvio, né? Uma tesoura. Vermelho. Perdeu o Dinho. Na primeira? Na primeira. Vinte e poucos minutos de jogo. Ah, mas eu nunca vi um cara subir tão alto. Deu uma tesoura. Mas deu um com os dois. E levantou o sábio. O sábio fez... No chão. Parecia a Daiane do Santos. É, mais ou menos. Nem a Daiane conseguiu dar tão alto. Nem a Daiane. Óbvio, o sábio saiu machucado e o Dinho expulso. Mas aí ficamos com um a menos. E aí... Que sorte que vocês falaram com ele, hein, cheiro. Ainda bem. Imagina se não já falaram. Era os dois minutos. Ainda bem que ele tava tranquilo. Mas o jogo de lá que foi pior. Porque o jogo de lá, com 120 mil pessoas, a gente não conseguia conversar um na frente do que nem a gente tá aqui, gritando, tu não ia conseguir me ouvir. Por causa do volume da plateia. Era um inferno. Aquilo era tão ensurdecedor que te irritava. Porque tu não conseguia... A gente jogou praticamente só no olho, um com o outro, se conhecendo. Porque não adiantava falar, porque ninguém ouvia nada. Cara, eu nunca vi uma coisa daquele... Igual aquilo. Nunca vi algo tão ensurdecedor na minha vida. E sorte que vocês eram imortal, né, cheiro? Se vocês fossem imortais... Ali que saiu aquele bordão. Ah, eu sou gaúcho. Foi lá? É, porque quando o time deles, quando o Romário fez o gol, tinha aquela música. Ah, eu tô maluco. Que ficavam fazendo aquelas bobagens lá, tipo o do posto lá. Sim, o boneco do posto. O bonecão do posto. E, cara, quando deu o gol deles, o primeiro e o segundo, foi uma loucura, assim, uma coisa que... E eles começaram... Ah, eu tô maluco. E aí, quando a gente fez o empate, terminou o jogo, a gente começou a... Pra toda a torcida. Ah, eu sou gaúcho. Saiu dali, eu sou gaúcho. Mas vocês, os jogadores... Os jogadores, óbvio. Foi vocês que criaram esse bordão. Nós que começamos com aquilo. Nós, no Grêmio, e o Ah, eu sou gaúcho, foi por causa daquele... Do Ah, eu tô maluco, do Romário e dos caras. Ah, então tá. Aí a gente ficou... Eu lembro que a gente deu a volta olímpico, pulando e gritando... Ah, eu sou gaúcho. Ao redor de... Eu pensei, ah, eles vão nos matar aqui, 120 mil loucos. Mas ali que saiu. Tanto que a matéria do outro dia, capa da zero hora, foi... Ah, eu sou gaúcho e nós com a taça. Fizeram dois gols fora. Dois gols fora, dois a dois. Zero a zero em casa, dois a dois lá. O gol fora valia, né? Como motivo de... E a gente ganhou. Tá, mas nós falamos que o Dinho aqui era meio porra louca lá, batia... Mas tu também não era fraco, não, né? Não, mas eu... Mas eu te lembro. Tu te meteu em umas brigas feias. Ah, eu só fazia... Qual foi a briga que tu joga? Briga até com o juiz, né? Ah, escolhe aí. Tipo, jogo valendo ou jogo amistoso? Tu pode escolher, né? Hein? A do juiz, como é que é? Cara, o pessoal dá muita risada. Porque teve um jogo que era beneficente. Jogo beneficente. Final de ano. Até jogo beneficente. Esse jogo é que joga... Guria de Uruguaiana, né? Joga todo mundo. Ah, e eu nunca gostei de perder. Eu não gosto de perder. Porque hoje em dia, se botar a jogar bola, eu vou pra... Eu quero ganhar. Até beneficente. Ah, não interessa. Eu quero ganhar. E aí, tá, o jogo beneficente lá e deu um lance lá que ele deu um pênalti e eu fiquei bravo. Pô, como é que ele vai dar um pênalti desse? Tu tá louco? Seu ladrão. Ele veio fazer assim. Do que ele veio pra cima, eu já... Já dei nele. E já chamou todo mundo e tal. E foi expulso. O juiz. Aí saí dando uns... Meio que... Aí chega os... Deixa disso, né? A turma do deixa disso e tal. Aí fui expulso uns 10 minutos de jogo beneficente lá, lotado na cidade. Ah, como eu fazia bobagem. Mas isso já faz parte do folclore também, né? Não, hoje em dia... Mas pra te ver, as pessoas hoje, quando me encontram, olha só como é que é. Eu joguei 594 jogos, ganhei 19 títulos pelo Grêmio. A primeira coisa que todos lembram. Ah, e aquele lance no Valber, que era o Grêmio e Palmeiras de 95, que eu saí atrás do gol lá pra brigar junto com o Dinho, com o Valber. É só o que lembro. Olha o que é o torcedor do Grêmio. É, tchê. Que loucura. Chê, mas vem cá falando assim. Uma curiosidade, chê. Antigamente era uma realidade de salário. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia é um sonho. Hoje em dia, né, chê. Nossa, era a realidade. Hoje em dia é um sonho. Como é que era? Que curiosidade tu tem assim? O salário da época. Na época, equivale o que hoje? Um salário... É que é difícil a gente conseguir avaliar, mas... Avalia um carro por mês? Mais, mais, mais. Não dá pra reclamar, mas é incomparável. Hoje... Tá, antes era um carro popular por mês. Hoje é um... Hoje é um BMW no mínimo. Por mês? Mais. BMW e sobra. Sobra pra uma casa também. Tu vê, né, chê. Não, mudou muito. Eu, pra te ver, eu cheguei... O máximo que eu cheguei... Na época era um Monza. Tu ganhava um Monza CD. Hoje em dia é uma... É muito diferente. Muito diferente. Mas é que tem que entender que o futebol, até 2001, por aí, 2000, 2001, o clube era dono do teu passe. Ou seja, o clube definia quanto queria te pagar. Não importa o quanto tu ganhou, quanto tu realizou pro clube, ele chegava pra dizer, olha, nós vamos te pagar tanto. Se tu quiser isso, não quiser, pode escolher. Tu vai ficar treinando separado, nós não te prestamos, nem te vendemos pra ninguém, acaba a tua carreira. Bah, era uma pressão, né, tio? Aí, pô, mas... Cara, eu queria ganhar 15 mil por mês. Ele dizia, não, nós vamos te pagar 3. Se não, não vai dar uma geladinha. Pô, sou campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Ou tu aceitar isso, ou nós vamos trazer outro. Tu vai ficar aqui sem treinar, sem jogar. O passe é nosso, a gente faz o que quer contigo. 2001 mudou. 2001, com a lei Pelé. Acabou a lei do passe. Que o passe não era mais do clube, o passe era do atleta. E aí, o atleta começou a dizer, não, se tu me quiser ir, ou é isso, ou eu não vou. Então, os valores, assim, foram astronomicamente mais altos. Mudou o patamar. Mudou totalmente. Só que aí, eu já tinha 30 anos, 30 e poucos anos. 2001? É. O que é que começou com esse negócio de mudança? Foi o Ronaldinho, então. O Ronaldinho foi um dos primeiros a se beneficiar do final da lei do passe. Ele saiu e foi pro PSG, não? PSG. E o dinheiro que provavelmente o Grêmio poderia receber por ser dono do passe dele, ele que pegou. Por ser dono do próprio passe. Mas o que fica pra torcida é que ele sacaneou o Grêmio. O que fica pra torcida é que o clube não ganhou nada em cima do cara que seria provavelmente uma das maiores vendas da história do clube. Perdeu. Não, não vendeu. Saiu de graça. O Grêmio perdeu. Perdeu, saiu de graça. Simplesmente de graça. Mas hoje em dia tem mecanismos que protegem o Grêmio, né? Claro. Com isso, os clubes começaram a se organizar num formato o quê? Vou fazer contrato de quatro, cinco anos. Porque daí se tá dentro do contrato... Dentro do contrato, aí tem uma cláusula recisória e o clube tem que... Quem quer levar tem que pagar. Agora é mais justo, então. É mais justo. Mas acho que também deveria ter um equilíbrio maior até pro clube poder, na base, no início das carreiras desses atletas, eles terem um ganho maior pra poder manter as categorias de base. Porque aí o menino agora com 18 anos também já tá... Tem empresário, já tá livre. Se não fizer um contrato com o menino com 18 anos, o cara tá ganhando mais de 100 mil por mês. Eu também não acho que é correto. E se tu não segurar, tu perde o menino. Se tu perder o menino, ele vai pra um outro clube, estoura. É, porque o Grêmio não valorizou. Não é não valorizou. Nem sempre tu tem dinheiro pra tudo isso. Então acho que agora seria um momento de dar uma equilibrada, principalmente atletas até 20 anos, 21 anos, que são atletas ainda de base, de ter um pouquinho mais de segurança para os clubes também ganharem um pouco mais pra manter essas categorias de base. Eu acho que deveria ter alguma... Algo pra equilibrar de novo um pouquinho. Falta alguma coisa na legislação. Falta equilibrar de novo. E tu, sem falar nas questões políticas, mas tu como político e deputado federal, tu fez alguma... Tem alguma... Existe alguma movimentação, um trâmite de lei pra mexer nisso? Ou isso não tem nada a ver com lei federal? Ou é só esportivo? A gente chegou a mexer... Isso é só coisa de... A gente chega a mudar algumas coisas pra tentar equilibrar, mas... Mas não é questão... Não, não chega... É muito mais trabalhista, a questão vai muito mais pro trabalho e tal. Mas, por exemplo, a gente fez o Profute, que ajudou a equilibrar e dar aos clubes maior capacidade de investimento na base. Lá... São questões que a gente tenta sempre trazer um equilíbrio maior no todo. Não é fácil, porque tem... E nós estamos falando de clubes privados. Mas a gente, dentro do que a lei nos permite trabalhar lá no esporte, a gente tenta equilibrar. O Profute ajudou muito os clubes. Porque a gente... Mas ainda sobre salário, só pra encerrar. Tu acha que hoje quem é o goleiro que mais fatura? O Alisson? Dos brasileiros ou do mundo? Hoje, acredito que o Alisson seja um dos que mais ganha, mas tem o Courtois, que é um valor bem alto. Mas nós estamos falando do quê? De um milhão por mês? Eu acho que por serem euros ou libras, passa. Passa de um milhão. Tem goleiro aqui no Brasil ganhando, sei lá, 500, 600 mil por mês. Tu ganharia quanto hoje? Quanto é que tu valeria por mês? Deixa eu ver quanto é que tu tá valendo. Quanto é que tu acha que tu valia? Se a gente... Na época que tu era bom. Se a gente pegar tudo que eu ganhei gradativamente, Copa do Brasil, 94, brasileiro, Libertadores, 95, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, outra Copa do Brasil, eu acho que eu passaria de um milhão por mês. Ah, que desperdício, né, chefe? Que? Nasci na hora errada. Porque... Tá perdendo dinheiro? Ah, não, eram outros tempos. Melhor por mês. Que louco. Não posso reclamar do que eu ganhei. Porque eu cheguei no Grêmio, eu consegui chegar naquele, em 2000, 2001, no tempo do presidente guerreiro, que foi quem mais me valorizou, eu acredito, assim, dentro da possibilidade, quem mais me valorizou, cheguei a ganhar 110 mil por mês naquele tempo. Que hoje em dia já seria um salário astronômico. E quanto é a tua saída do Grêmio, chefe? Quando é que tu saiu do Grêmio? Eu saí em 2003. Foi pra onde? Eu fui pro Fluminense e depois do Fluminense pro Atlético Mineiro no outro ano. E aí, 2005, eu fui pra Portugal. Não, 2006, Portugal. Joguei no Beira Mar de Aveiro. É um clube mediano naquele tempo. Foi por causa da grana? Só por causa do dia? Eu fui pela experiência. Eu queria conhecer um pouquinho do futebol europeu. Ah, tu nunca tinha ido na Europa. Não, nunca tinha jogado lá. Então, eu disse, não, quero ir mais pela experiência. Não importa quando vão me pagar. Eu quero... Era pro Jardel? Aí, o Jardel, naquele mesmo ano, acabou indo pra esse mesmo time, que era o Beira Mar. Mas o Jardel já era o Jardel, que até hoje é ídolo histórico de duas grandes torcidas de Portugal. Porto, né? Que é Porto e Sporting. Ele jogou nos dois, no Porto e no Sporting. Lá ele é famoso. Não, não, lá ele é rei. Famoso é tu lá. Ele é rei. Ele é rei lá. Ele é mais do que, digamos, o Romário, o Ronaldo, o Nazário, seriam aqui. Ele é lá onde ele vai, ele é tratado como rei. é um dos maiores ídolos da história. Ele não foi ser deputado federal, deputado estadual, vereador lá. Não, porque lá ia ser mais. Aquele foi o que, vereador? Deputado estadual. Foi deputado estadual. Por que ele não foi lá pra Portugal? Tanto que ele depois foi. Foi? Foi, mas participou do Big Brother de Portugal. Bah! O Jardel no Big Brother. É, e ficou em terceiro lugar, eu acho. Meu Deus do céu. E foi bem. Mas aqui no Big Brother, falando de Big Brother, olha o Grugô, vem cá. E o teu candidato pra ganhar o BBB que tu queria lá em Terralô, né? É, ele queria. Tava apostando no Guimei, rapaz. Não. Apostou no Guimei. Mas é que eles são da mesma turma. A turma. É, só eles. Aí tava apostando as fichas dele, mano. Ele perdeu até uns pila lá, né? Apostando no Guimei, rapaz. E o Guimei foi expulso. Ah, rapaz. Igual eu e o Dinho, sendo expulso toda hora. O Guimei foi expulso do BBB. Conseguiu ser expulso do BBB. Mas eu vou ter que contar agora. Ele caiu lá em Portugal, tu teve lá, tu teve dificuldade com o idioma? Um pouquinho. Parece que a gente, parece que é igual, mas não é. Aí tu faz umas bobagens lá. Ah, o que que tem lá? Ah, essa rapariga. Mas não chama as mulheres assim, rapaz. Rapariga é guria. Aí tem outro, como é que é? Ah, tem uma que é pior, mas agora eu não lembro. Aqui tu vai, tu ouviu os caras falando, e dizia, meu Deus, tu é, como é que tá? Tem uma que é, porque é uma palavra normal lá e aqui é um palavrão. Bicha. Isso. Vai na bicha, vai na bicha. Vai ali na bicha, fica na bicha. É isso aí. Tem cada uma lá. Fica atrás da bicha. É uma fila. É, é isso aí. Antigamente se falava aqui no Rio Grande também. Rapariga. Ah, lá tem uma baita de uma bicha. O gajo. O gajo. O gajo é o cara. Tem umas palavras assim que tu acha que o cara tá te xingando e na verdade tá te elogiando. Não, mas é tranquilo. Mas é bom demais lá. Que terra boa. Deixa eu te falar aqui, ó. A gente tem uma outra parceria aqui, um recado que eu quero te dar, que é da Florestal Alimentos, olha aqui, Florestal Alimentos. Eu gosto. Tu vai gostar. Olha aqui, a Florestal é conhecida pelas balas e pirulitos, mas agora tem chocolate. Não, e é bom, e é bom. A tal da bala de café, mas tu tá louco. A minha 25 anos é a melhor, a bala mais vendida no Brasil. Eu te digo assim, mas tem essa bala de goma, de mascar, olha, como me traz aqui, que eu adoro isso aqui. Ó, olha aqui, Clis. Olha isso, cara. Essa bala aqui, a Clis, tem que ter essa bala aí? Essa aqui, olha aqui, essa bala aqui, deixa eu dar um recado aqui, olha o sabor, tem hortelã, tutti-frutti, maçã verde, goma de mascar, eu falei bala, é goma de mascar, olha aqui, e olha só, tem hortelã, tutti-frutti, menta, maçã verde, canela, maracujá, cereja, melancia, e energético. Olha, ela é vendida em cartela assim, que é uma barbada, muito prática, né, Xê? E o chiclete tem uma casquinha, sabe aquelas casquinhas? Ah, que faz um claquizinho. Exato. E tem a versão extra macia, né, Xê? No sabor, deixa eu mostrar aqui, no sabor morango, ó, morango e hortelã, vendido nessa embalagem aqui, olha que bacana. Xê, é do tipo Pound, que chama, Pound, nem sei o que é isso, é do tipo Pound, é, é, porque a versão embalada, aqui, ó, ela abre, e tem o sistema de, sabe aquela coisinha? Um fecho plástico? Fechinho pra não entrar ar, pra não envelhecer o produto. Tu abre aqui, ó, e depois tu vai fechando aqui, vai ser moderno, hein? mantém o produto em condições perfeitas, por mais tempo, olha que bacana. Exatamente. Ah, os caras inventam, né, um negócio bacana, olha aqui, olha aqui, eu queria que existisse um pra gente entrar ali dentro e se manter mais jovem, né, porque tá difícil, não. E dá uns cliques, vinha aqui, ó, pra salvar, olha aqui, traz o kit do, vou te mostrar, eu não vou trazer, vou te dar o teu, porque o teu tá fechadinho ali, vou só te mostrar, ó, aqui a linha completa, ó, ô, Dalei, tu vai levar essa, tu falou da bola de café. Essa é a bola, olha aqui, não, isso aqui tem que botar aqui, mostrando, isso aqui é fenomenal, essa aqui, tá louco. Apá, o chocolate que eu te falei, bate em cada chocolate, ó, aí o chocolate tem que raspa de bola de café, olha, eu não tenho ideia, chocolate diet, tem as bolinhas, mas é aqui, ó, vai levar o kit completo, vai aqui, tu aí, cheque, tá vendo e já tá com água na boca, tá louco pra ter um kit desse aí, não te preocupa, cheque, acessa no Instagram, que nós vamos fazer um sorteio de um kit, igualzinho esse aqui que o Danilo tá ganhando, tá vendo? Então tu vai lá no Instagram, os produtos da Florestal, tu encontra nos melhores mercados, nos melhores mercados, e também no site, Florestal Candies, Candies, florestalcandies.com.br, e com o cupom GURI20, ganha quanto, 20% de desconto, mas que barba, ali, né, que nós estamos fazendo um sorteio, e o pessoal tá enlouquecido pra ganhar o sorteio da bala Florestal. Tu vai levar um kit completo, hein, empurrou, depois tu pega uma caixinha lá pra ele. Mas que barba, vamos falar de uma coisa aqui, aquele acidente, do Brasil, me conta, aquilo lá foi, foi realmente, como é que foi essa história? Olha, Pelotas, Pelotas, é, foi uma, o nome já disse, tu tragédia, né, tava jogando lá, tava, tinha acabado de ir pra lá, eu é amigo do De Cesar, que era treinador, e ele me convidou, pô, me ajuda aqui, a gente tá montando um bom time, time pra poder brigar de igual pra igual com o Grêmio Inter, falou o nome dos meninos que estavam indo, jogadores do Santos, tinham acabado de ganhar a classe São Paulo de Júnior, e tavam emprestando pra pegar mais ritmo, Santos, jogador de São Paulo, meninada toda, então, tava montando um time com jogadores que não sentiam, o peso da camisa contra a Grêmio Inter, ele disse, cara, isso aí pode dar certo, aí eu disse, já tava parando, não queria mais, já tava naquela fase, ah, já não vou mais jogar, vou fazer outra coisa, já tava fazendo curso de treinador, de futebol, e ele disse, cara, isso me interessou, e fui, e aí, tentou de ganhar, e viveu, uma das maiores tragédias da história do futebol, não é só do futebol gaúcho, né, da história do futebol. Pra quem não sabe, foi o ônibus, do contra-história, como é que foi? Foi o ônibus do Brasil de Pelotas, ônibus da delegação, que a gente tinha ido fazer um jogo amistoso contra o Santa Cruz, em Vale do Sol, lá perto de Santa Cruz, e na volta do jogo amistoso, a gente acabou sofrendo um acidente, na estrada, né, e dali acabou falecendo, três, três pessoas, das três, uma delas é o maior ídolo da história, do Brasil de Pelotas, do Chavante, o maior ídolo da história, não estamos falando, que é o Milar, né, o Centro Avante, que era o maior ídolo da história já do clube, Uruguai e o Milar, que jogou a vida inteira lá, é até hoje, uma, um ícone. como é que foi, o ônibus caiu numa ribanceira, de madrugada? De madrugada, quando ele foi fazer uma volta, acabou virando, e foi descer uns 40 metros, assim, foi capotando, foi capotando uns 40 metros, e tu dentro? Todo mundo, alguns, outros, acabou que, com a queda ainda no asfalto, quando foi girar, quebraram os vidros, e alguns atletas, e algumas pessoas, acabaram sendo jogadas para fora, do próprio ônibus, foi um, foi um terror aquilo, eu falo para... E tu ficou dentro do ônibus? Eu fui um dos que acabou ficando, inclusive, um dos motivos foi porque, quando baixou uma parte, me trancou no banco, então, eu, acabou que, aquilo que me trancou, que me segurou dentro do ônibus, e depois, quando deu mais uma girada, me soltou, né, então, foi, foi muito, foi algo que... Tu tava dormindo? Não, a maioria tava acordado, porque era umas 11, 11 e meia da noite isso, aí, então, tava todo mundo ali, numa boa... De repente, começa a virar o ônibus, e todo mundo virá aí, e aí, e aí, depois... 40 metros? Deu uma... Deu uma... É que não, como é um ônibus, ele é muito pesado, ele não girou tantas vezes, mas ele foi descendo, deu umas 13, no mínimo, 13 giradas. De cabeça pra baixo? É. E terminou de cabeça pra baixo, inclusive? E terminou de cabeça pra baixo, né, girado inteiro, e... E tava lá o... O Hellman, que foi treinador do Inter, que foi um dos caras que eu consegui ajudar a tirar de dentro, que tava trancado, tava preso. Ah, aquele que foi treinador do Inter? Que agora achei a treinador do Santos, né, o Daír. Então, tinha bastante... Tu conseguiu sair em seguida? Eu fui um dos primeiros a conseguir sair de dentro do ônibus, achei um espacinho, porque a parte de cima toda desceu, então não tinha muito onde tu sair. Então, eu fui um dos primeiros a conseguir achar, e no escuro, local onde não pegava celular, ou seja, nós não conseguimos pedir ajuda. E aí tu começou a recolher... E aí comecei a abrir, achei um espaço, comecei pela voz a falar, vem pela minha voz que aqui tem como sair. Tava todo mundo apavorado, filme de terror. Quando eu falo pra todo mundo assim, filmes que representam tragédias, que tentam mostrar tragédias, nenhum deles representa 20% da realidade. Não consegue, é impossível. Só quem esteve em uma situação tão caótica pra entender o que seria... Tu vê colegas teus, eu fui um dos primeiros a reconhecer quem tinha falecido, e onde ter que mais trabalhar a cabeça, daqueles que viram os corpos, que se desesperaram, tentar acalmar todo mundo, porque eu não sei de onde, mas eu fui um dos que mais tive essa clareza na hora, que eu não sei como, não consigo imaginar do porquê. Tem horas, quando às vezes vem de novo na cabeça, que eu fico pensando, Deus deve ter me colocado no Brasil de Pelotas pra isso. Parece. que tu era um dos mais experientes, dentro do campo, que tu também já tinha uma certa... Sim, não, já era um atleta renomado, tava com 35, 35 anos. Era o mais importante lá. E aí parece que na hora veio isso pra ti. Foi tu que subiu pra chamar ajuda. Na verdade muitos subiram, mas todos meio... Parecia que estavam meio atordoados, e não sabiam o que fazer. E aí eu comecei a olhar, e o pessoal que subiu, todo mundo acabou indo pro lado de cima da ponte. como era uma noite clara, uma noite de lua cheia, não tinha luz alguma pra lugar nenhum, então o que a gente conseguia ver era porque a luz da lua nos dava essa capacidade. E eu vi que tava todo mundo subindo. Eu disse, cara, se tá todo mundo pra cá, vou eu. O contrário, pra parte de baixo, que é a outra BR. Aí fui pra parte de baixo, não tinha ninguém, e começava a passar. Aí ia pro meio da rua, tentasse segurar, vinha caminhão, tu saia e eles... Ninguém parava. Esquece. Tu tá brincando. No escuro, uma pessoa pedindo pra parar, quem vai parar? E o cara todo... Eu tava todo... As roupas rasgadas, porque as... Não tem... Meu Deus. E aí, pra te ver como é que é a vida. Tu ainda machucou? Eu tive... Depois sim, eu tive lesões que, por exemplo, meu braço todo preteou, mas na hora, a treinamento tá tão alta, tu não sente dor, tu não sente nada. Não tem como. Eu fui começar a sentir alguma coisa às seis horas da manhã, quando a gente terminou todos os resgates de todo mundo, que eu ajudei, que aí eu sentei numa das... Numa das SAMUs, e que acalmou e que relaxou, que aí eu comecei a ter a dor no braço, comecei a ter a dor onde tinha entrado uma parte de um ferro, entrou aqui perto do... Na nádega. Perto. Perto. Importante isso. Importante saber isso. Acho bom deixar esse corte... Bem claro. Bem claro. Entrou... Entrou, mas voltou. Perto. Pertinho. Mas aí que eu comecei a sentir todas as dores. Às seis da manhã, isso tinha acontecido às onze e pouco. Porque quando a adrenalina baixou... Perna quebrada e braço quebrado, tinha uns quantos. Ah, não. Aí eu podia escolher o atleta. E tu ajudando... Aí a gente ajuda. Teve um atleta, inclusive, que eu lembro, que foi uma das mais chocantes, para que ele não viesse a óbito, que ele estava todo... Uma perna rasgada mesmo, rasgada. E começou a... Convulsionar. A querer... E muito gelado. Ou seja, estava... Aí eu deitei ele, deitei em cima, segurei ele, até que acalmasse, e que o calor do corpo ajuda... Claro. A pessoa a esquentar também. Aí quando ele acalmou, disse, tá tudo bem agora? Aí tu vai ajudar os outros. Então foram situações que tu foi passando... Tu foi um herói lá dos outros. Que eu não sei como, de onde veio... Foi considerado um herói dessa cena. O pessoal disse que foi... Porque foi eu quem consegui chegar, pedir a... Eu entrei numa pessoa que parou, fui três quilômetros, o lugar mais perto que tinha, era três quilômetros, para pedir ajuda, para vir o quanto antes a... As ambulâncias. As ambulâncias, tudo. Foi eu quem consegui fazer tudo isso. Depois de acalmar a gente ali, deu... Cara, foi uma loucura. A gente, onze e meia foi o acidente, a primeira ambulância chegou em torno de uma e meia da manhã, quase. Duas horas depois. Quase duas horas, e não por eu, porque era longe de tudo, e porque primeiro tu tinha que tentar ajudar os teus colegas. Quando eu vi que estava tudo... Eu subi, e eu vi que tinha um monte de gente gritando para tudo que é lado, mas ninguém sem saber o que estava fazendo, eu acho. E aí que eu desci, e deu uma família, uma alma de uma família, que resolveu parar um... Estavam num carro pequenininho, e tiveram a coragem de parar ali. E aí eu fui chegando perto, e disse, olha, sou atleta do Brasil de pelotas, nós acabamos de sofrer um acidente, se tu puder me ajudar e me levar a algum local onde eu possa pedir ajuda, porque aqui os celulares não pegam. Mas imagina se é uma pessoa que está fazendo isso de sacanagem, querendo fazer um mal para alguém. Então era um casal com duas crianças pequenas. Aí te botaram dentro do carro. E aí eu entrei no carro, e me deixou no primeiro local onde a gente viu luz, três quilômetros depois, e aí eu bati ali, o pessoal atendeu, chamou, começou a ligar, chamou a ambulância, e foi para nos ajudar, porque de novo aqui, toda hora acontece isso, algum acidente por aqui. Tu está brigando. Eles estavam tão acostumados, que eles já tinham tudo pronto, para um resgate ali, resgate que eu digo assim, luzes para iluminar, coisas, eles foram, já entraram, já entraram na contramão ali no negócio, pararam o carro, quando eles ligaram, porque eles tinham daí uma, duas, um geradorzinho, baterias, tiraram duas baterias, pegaram essas luzes de, florescente, não, luz florescente, botaram ali assim, acendeu tudo. quando acendeu, guri, que eu vi o tamanho do, estrago, do estrago, porque quando ele acendeu a luz, ele iluminou tudo aquilo lá para baixo, os 40 metros, aí tu imagina, pega um monte de boneco, bonequinho, pega boneco, pega um bonequinho, qualquer bonequinho, esse que o pessoal gosta de usar, aqui essas, tu usa no teu chameleon? Não, tá louco, mas aí eu não vou te envergonhar, não te envergonhe, tu bota aqui esses bonequinhos, não tem o mate, não, 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 tá louco, esse é o meu filho, e aí, e joga para cima, e deixa cair, era aquilo, era aquilo, parecia um monte de boneco, no chão, que louco, aí que caiu a ficha, ali que caiu a ficha, era uma e meia, era uma hora da manhã, e aí tu vai, até, até o último, subir, a gente estava junto, foi aí que eu, aí desabei, aí não tem jeito, aí tu, mas foi uma situação assim, apavorante. Foi o teu final de jogo, né? Ali eu defini que eu não queria mais, ah, futebol. Aí tu foi para a carreira política. Ali eu disse, cara, preciso dar um tempo disso, até porque futebol é muito, dentro de ônibus, viagem, viagem que eu digo assim, mas aí logo, logo em seguida que tu foi para... Aí eu disse, eu preciso dar um tempo disso, eu não sabia o que eu ia fazer, eu disse, cara, preciso dar um tempo de tudo isso, isso aqui para mim foi, foi demais. E nesse tempo aí, o Zambiase, que eu conhecia já, e desde o tempo da rádio, um cara que sempre eu ajudei para questões sociais, que ele sempre foi também um cara muito, do lado social, e ele sempre me chamava. e aí não sei, por causa de algum amigo em comum, ele me chamou assim, Cátia, tu sempre fez trabalho social comigo, e tu está agora nesse momento da tua carreira, que tu está... Ah, foi ele que te deu o... Foi isso que tu está fazendo essa mudança, tinha por que tu não te candidata na política? Eu disse, tu está louco, esse tipo... Tu não tinha essa aspiração? Não, tu está louco, essa gente é tudo... Aquilo que todo mundo fala, é, política é tudo igual, política não sei o que... E é tudo igual mesmo? E aí ele me disse assim, tu está muito enganado, tu tem pessoas boas e ruins, como em qualquer profissão, qualquer profissão, tu não vai encontrar uma profissão que todo mundo é bom, nem uma profissão que todo mundo é ruim, vai da tua vontade do que tu quer fazer. Aí eu disse, Bah, mas não sei, deixa eu pensar, ele disse, então vamos fazer o seguinte, eu te convido para passar três dias em Brasília comigo vendo o meu trabalho. Ele era deputado federal? Ele era senador. Já era senador? Ele era senador. Ele foi estadual, direto para a senhora. Ah, direto para a senhora. E aí eu disse, cara, o que eu tenho a perder? É uma experiência a mais, vou conhecer Brasília melhor, vou lá, vou dar uma olhada, ver. Não quero, mas o seguinte, não se nega a convite do senador, né? E aí fui, e ele me mostrou os trâmites dentro da cá, olha, tu pode fazer isso, isso aqui, olha só, tu pode fazer projeto de lei, tu pode fazer não sei o que, tu pode fazer isso. ele te mostrou. Eu disse, olha, realmente tem o outro lado, nem todo mundo é ruim, como no futebol, nem todo jogador é craque, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é ruim. Tem o bom e tem o ruim em tudo, inclusive de índole. E o humorista também, né? Tem os bons e os ruins. Tem os bons, eu não sei, eu não conheço, mas tem. E tem os melhores. Tem os ruins, né? É. Falando nisso, que tem os ruins, eu não me lembrei de ti. Tá, mas tudo bem, pode ir. Quando eu quero extravasar, eu chamo o Ligur. Boa. Quando eu quero dar uma descarga, eu chamo o Ligur. Dá, lógico. Mas aí tu foi o mais votado dos deputados, já foi para a federal, de leito. É, aí... Aí eu não quis dizer, ah, eu vou ser vereador, depois estadual, não sei o que lá. Aí eu... vou ser síndico do meu prédio, depois você vereador, depois você... Não, não, tu já quis ir para federal. O senador me mostra como é que é lá. Aí vem para cá, eu disse, não, tu tem que começar, tem que ir estadual, fazer uma base, papapá, para depois, porque federal é muito difícil, porque eles me mostraram logo lá. Então agora eu queria federal, porque eu sei que lá é o que eu quero. Não, aí tu não vai te eleger, aí tu não sei o que. Se eu não me eleger, é azar. Foi o mais votado. Eu fui, acho que o quarto mais votado. Não, do esporte, eu fui o mais votado. Inclusive, mais votos que o Romário, que foi também candidato a estadual, a federal no Rio. Na época também ele foi. Ele foi a federal no Rio e eu fui a federal em Porto Alegre. Os dois se elegeram. Os dois se elegeram, tanto que a gente trabalhou toda, toda a Copa do Mundo aqui, fazendo as fiscalizações no Brasil inteiro juntos. A gente trabalhou na Comissão do Esporte durante todos aqueles quatro anos. Em conjunto, eu e ele, estava o Dele, que jogou no... Também tinha sido pelo Rio eleito. Mas tinha um monte de jogador lá, você fazia umas peladas, de jogo de futebol. E um baita time, cara. O time dos vereadores, o time dos deputados. a gente fez jogos que deu mais de 10 mil pessoas. Óbvio que não é por minha causa, era por causa do Romário, do Tiririca. Jogando. Jogando. Não joga porca nenhuma. Ah, tinha que dar uma bola só pra ele, né? Porque pegava a bola, levava embora, se queria debilitar todo mundo. Tá, tá louco, mas levava, pra te ver como é importante, levava a gente. Teve um jogo que a gente fez, quando deu as enchentes no Acre, nos levaram pra que a gente conseguisse fazer um jogo beneficente, pra que as pessoas dessem água potável pra sociedade, pra toda essa... aí eu lembro que a gente arrecadou em água potável, fazendo aquele jogo beneficente, o equivalente pra três meses, pra que a proposição pudesse viver com água potável durante três meses. Então a gente fazia jogos assim, por exemplo, no Tocantins, o jogo cresceu tanto, que hoje tem atletas, e as atletas, que nunca foram candidatos a nada, que fazem parte dos jogos que a gente faz em Tocantins, todo ano tem um jogo beneficente pra ajudar as pessoas lá do Estado. E hoje o jogo tem mais ex-atletas jogando do que a turma do futebol, da Câmara, que começou aquele projeto junto com o senador. Tá, mas nesse jogo aí tu não brigava, né? Óbvio que sim. Quando eu quero ganhar, tá, então vou te contar um jogo que nós temos no Belém do Pará. Vamos lá jogar contra a... Eles montam um time na cidade e a gente ia. E no time dos caras tinha... Eu não conhecia ninguém e aí começou o gurizão pra lá e pra cá. Eu era o volante do time, porque quando tem um time com o Romário, Tiririque e Popó, os três são atacantes e não tem lugar, né? E o Romário dizendo não, tu corre mais que eles, tu tem que jogar no meio pra marcar. Ah, eu virava o Dinho, né? E aí fui lá e... Ô, peixe, peixe. É, ô, parceiro. Porra, tu tem que estar no meio, porra. Tu é o único cara que pode chegar aqui na frente que é redonda, porra. Então não dá, porra. Peixe, peixe. É, peixe. E eu jogava e aí um menino entrou. Tu nunca pensou em ser imitador? Ah, sou muito ruim pra... Que bom, não, que bom. É, ainda bem que tu que é um cara que entende. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que tu não ia... Falou ali no terceiro Romário ou no terceiro Renato, falando, mas tudo bem. Ah, é que na verdade é uma mistura, entendeu? Eu quis misturar porque eu sou gremista. E o guri começou... E eu pensei, ah, quer saber? Vou dar uma chegada nesse guri aí pra ele deixar de ser bobo. Mas dei um mancarrinho nele. Tu te lembrou do Dinho? Ah, levantei ele... O Dinho entrando no Sávio. Pô, me lembro do Dinho entrando no Sávio. Levantei o guri. E aí quando ele caiu, ele, pô, por que isso? Te levanta e joga de novo. Aí chegou todo mundo, aquele deixa disso e tal. Aí depois fiquei sabendo que ele era filho do dono da Globo de lá. Será que falaram mal de mim na Globo lá? E daí no outro, no Ceará, a mesma coisa. O cara jogando, tá um cara mais forte e tal. E tanto, tanto... Deu a chegada, o cara levantou e disse, o que é? Não sei o quê. Depois fiquei sabendo que ele era o coronel major da brigada deles, lá o chefão da segurança do Ceará. Eu digo, só entra em fria, melhor eu parar com essas coisas. Tem que pegar a ficha dos artistas antes, pra ver quem tu pode bater, rapaz. Tu não pode entrar assim, abagualado, batendo todo mundo. Imagina se eu contra o cara que era o chefão da segurança pública do estado do Ceará. Isso foi quando que tu te elegeu? 2010. E lá pra cá, são quatro mandatos. Agora é o quarto. Desde que tu entrou, 2010, depois... 14, 18, 22. Quatro mandatos de deputado federal. Mas agora tu saiu lá do federal, saiu da Brasília, e a convite do estado, agora tu é secretário do esporte. Isso, agora assumi a secretária de esporte do estado. É só esporte ou tem aquelas coisas? Esporte e lazer. Lazer que equivale à parte de lazer do esporte. Mas é o que eu sempre me comprometi, né, Guri? Eu sempre disse, cara, eu vou trabalhar pelo esporte. Eu estando lá, eu sempre vou... A minha prioridade é o esporte, é mostrar pra todos que fazem a educação, a saúde, o quanto o esporte é importante pra... Principalmente pra essas duas áreas, que são as que mais precisam sempre. Né, que são as mais importantes de todas. E aí a gente tá conseguindo mostrar isso. E agora no estado, pô, a gente conseguiu fazer investimentos de mais de 100 milhões. Agora? Que noção. Exatamente. Pra infraestrutura esportiva, iluminando praças de esporte e lazer, ajudando a diminuir a criminalidade, trazendo mais segurança pras pessoas do Vareano. Mas você entrou quando? Você entrou agora? Não, mas eu fui já no mandato passado, eu fiquei 11 meses secretário do esporte. Por isso que o governador me chamou e disse, olha, tem que ser tu. Agora pra ter uns 4 anos. Eu posso ficar 1, 2, 3, aí é uma decisão minha. Porque eu sou o deputado federal e vim pra auxiliar o esporte. Eu posso voltar caso eu queira. Então, como é um trabalho que a gente começou, a gente fez uma mudança histórica, dá pra se dizer, no esporte do Rio Grande do Sul. O pessoal, inclusive, hoje diz, olha, o esporte é de antes e depois do trabalho que a gente começou a fazer no ano retrasado. Então, eu voltei pra dar continuidade nisso. Tem projetos que ainda não existem a favor do nosso esporte, que a gente agora vai conseguir implantar, que vai ser, por exemplo, um bolso-atleta. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que não tem um bolso-atleta ainda, que auxilia atletas e treinadores pra que eles tenham maior capacidade de trabalho, de treinamento, pra se tornarem atletas olímpicos, paralímpicos, atletas importantes. É uma vergonha, né, Che? De vez em quando tu vê, assim, um atleta numa sinaleira, Che, fazendo vaquinha pra poder viajar, pra participar de um campeonato nacional, às vezes até mesmo de um campeonato internacional. É, exatamente isso. Um camarada ali que tem um trabalho que é um destaque na sua modalidade e hoje tá aí barganhando porque não tem um patrocínio, não tem uma ajuda, pelo amor de Deus. E que ao invés de estar treinando pra essa competição, tá atrás de verba pra poder viajar. E é isso que a gente quer mudar. O que que é isso? Mas que vergonha. Então, esse é o... Pra mim, eu como esportista e como hoje um ente público ligado ao esporte, vai ser o meu maior desafio. É conseguir implantar no nosso estado o Bolsa Atleta e Bolsa Treinador. Porque não adianta. Beleza, eu sou o atleta. Tu é meu treinador. Tu me treina durante dois anos pra mim fazer um bom trabalho num campeonato que eu vá e na hora da competição, que é a hora que eu mais preciso daquela pessoa que me ajudou durante dois anos, ele não vai porque ele não tem capacidade financeira pra estar junto. Cara, isso aí é uma... Chega a ser uma vergonha. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que, como eu tenho essa vivência, essa vida dentro do esporte... Nós estamos falando de esporte como um todo, todas as modalidades. Não, todas... O que menos precisa é o futebol. Ou seja, então a gente trata de todos os outros esportes, principalmente, e o futebol um pouco menos. O futebol já caminha a solução. O futebol tem vida própria, dentro da possibilidade... Tem dinheiro. Tem a capacidade de arrecadar financeiramente. Esses outros esportes, muitas vezes, dependem do poder público pra auxiliá-los. O futebol feminino tá crescendo muito, né? Muito, e a gente tá trabalhando muito em cima disso também. E base, principalmente pra gurizada, meninada, meninos e meninas. E na questão de escola pública, escola estadual, capacidade de física, ginásio, quadras poliesportivas. Mas não só isso, né, Chet? Tu tem que ter treinador, tu tem que ter um profissional, tu tem que ter equipamento, tu tem que ter bola. Tem que ter um projeto que traga essas crianças pra dentro dessas quadras, pra que elas comecem a gostar de esporte, pra que elas comecem a praticar, e a partir da prática, elas podem escolher a vida como atleta. Não quer dizer que vá ser, mas a gente consegue, no momento que a gente pega essas crianças, num turno inverso, num turno integral... Mas isso aí seria uma função de um centro comunitário, por exemplo, que antigamente tinha, né, e era um lugar de lazer no contraturno que funcionava demais. E que é o que a gente quer trazer de volta, pra que essa meninada, no turno inverso, no contraturno, ou turno integral, ela não vá pra... Pra rua. Pra rua, e fique à mercê daqueles que os puxam para o tráfico, pras coisas ruins. Ou seja, enquanto essa criança está sendo... Está dentro da escola, e tu... Porque a criança não... Não adianta dizer que a criança gosta de estudar. A criança precisa que tu dê uma contrapartida, um estímulo pra ela ir pra escola. O estímulo não é tu botar ela ali dentro da sala de aula apenas. Tu tem que dar a ela outras coisas, que é o lazer. Que é o que eu chamo do lazer. O esporte, pra uma criança, é lazer. Pode ser uma brincadeira lúdica, pode ser o que for, mas tu tá dando a ela a vontade dela ir pra escola e passar o dia lá. E se tu consegue segurar uma criança o dia inteiro lá, tu tira ela, enquanto os pais estão trabalhando, à mercê daqueles que estão ali pra puxá-las pra algo ruim. E é esse trabalho que a gente tá, aos poucos, começando a fazer. O governador tá apoiando. Então, pra mim, que sou do esporte, nesse momento, eu posso fazer muito mais por aqueles que, com certeza, quem, ah, Adderley, votei em ti, porque eu gosto do esporte, eu consigo fazer muito mais hoje aqui até do que lá. né? Sim. Então, é bem interessante, é bem legal e a gente tá conseguindo mudar a realidade do esporte gaúcho dessa forma. Trabalhando, claro, é muito trabalho, a gente tem, as coisas não são na velocidade do privado, mas, se tu não plantar a sementinha, tu nunca vai colher nada. Então, a gente começou a plantar a semente, tá começando agora a brotar os projetos e logo, logo... Tu vai colher esses frutos ainda nesse período? Quem vai colher é o pessoal do esporte. Porque eu não tô trabalhando, ah, Adderley, ah, mas o esporte não vai te eleger, não tem problema. O esporte, pra mim, é a minha vida, eu quero que o esporte cresça. Se isso não me trouxer nada, não tem problema, eu sei que eu fiz a minha parte, que é o que eu queria me comprometer e que eu me comprometi e fiz e faço como deputado e hoje mais, mais diretamente junto na sociedade como secretário de esporte. Xê, e falando do Grêmio, que tu é uma cria do Grêmio, tu é um piada, nasci o ladenco, nasci o coisa e tal, e me fala uma coisa, Xê, eu já pedi pro Licurbo mesmo. O Licurbo é demorado? O Licurbo mesmo, isso que é tomar água, Xê, tu não vê que tem o rabo quente, pelo amor de Deus. Não, é verdade? Tá rindo, Xê? Isso aí, se ele aquece água no rabo quente, não, não pode, não acredito, cara. Tu tem desbedo, Logo, tu aí, tu fez até uma fogueira antes pra esquentar a água, direitinho. mas o meu negócio aqui é na chaleira de perra. O outro vem com o rabo quente e pá, olha aqui, Xê, e no Grêmio, Xê? Te chamam lá pra fazer palestras, essas coisas ou não? Não. Não? Mas já te botaram num cargo do lado dele. Hoje eu sou conselheiro do clube. Conselheiro? Sou conselheiro. Mas qual é a tua aspiração no Grêmio? Ah, todo mundo sabe que eu tenho o sonho de um dia poder presidir o clube. Ah, quando? Tchê, eu acho que sim, eu sou jovem, quer dizer, não tanto, tá. Mas diante dos presidentes que estiveram lá... tu tá falando comparativamente. Comparativamente, a idade média sempre dos presidentes do clube. Então, eu ainda sou jovem. Se tu for comparar com... Óbvio. Com o Mato Salém, por exemplo. Com essas coisas, as pessoas mais antigas. É, eu sou o guri. Tu é guri. Mas vem cá, Xê, tu quer ser presidente do Grêmio? Olha aí, ó. Tenho vontade. Muito. Isso não é corte, porque tu já falou isso no Mante do Grêmio? Não, eu falo desde os meus 20 anos, quando eu comecei a jogar no time principal do Grêmio, eu já disse, ah, meu sonho é um dia presidir esse clube. É, não é que nem o fenômeno que o sonho dele era comprar o Cruzeiro, né? Comprou, né? Não, não, eu não quero comprar o Grêmio, até porque eu não tenho bala. Quem sabe... Comprar a Arena. Quem sabe contigo junto eu vou conseguir, porque eu tenho que... Tu tem bala pra isso. Eu vou comprar o Ferro Carril. Ah! Eu vou comprar o Ferro Carril. Viu que nós temos no Ferro Carril? Teu time lá? Teu clube? É. Nós, Secretaria do Esporte do Estado, colocamos mais de um milhão e seiscentos mil reais. O Ferro Carril agora vai ter iluminação. Arrumamos todos os vestiários, estamos arrumando a... vai ser um novo estádio. O futebol de Uruguaiana vai voltar a ter futebol de tempo. O Saviano e o uruguaianense lá. Todos vão poder, porque agora o estádio de Ferro Carril é da Prefeitura, é público. É o estádio pra todos. Todo mundo vai usar. E com arquibancada nova. Sério? Tudo. Olha aí, eu vou te convidar pra inauguração, pro jogo de inauguração. Boa. Quando ficar pronto. Boa. Tchê, ó. E eu vou jogar, hein? Essas mudanças que a gente tá fazendo no esporte. Inclusive, o Uruguaiana vai voltar a ter futebol de campo e já estão começando a pensar em montar um time pra começar a disputar e tentar chegar nessa... Onde tá Grêmio Inter jogando hoje. Tu fica, mas é mesmo. Olha as mudanças. Tem que fazer uma junção lá dos times, né? Eu acho que vão fazer. Tem o Uruguaiana e tem o Ferro Carril. Na verdade, o Ferro Carril hoje é do município e é o estádio. Sim. E eles... Esse dia tava meio jogada, né? Meio... Não, mas passa... Passa, não tem ideia, Brilho. Mas nós estamos começando... Claro, a última parte vai ser a grama, o gramado. Que hoje ainda é um potreiro. Tu entende bem, né? Tu conhece aí o gauchão. Tu sabe... Mas, Xê, então tá lá aí, ó. E eu vou tá lá, hein, Xê? Na estreia eu vou tá lá jogando. Mas que para! Não que é bom jogando. Sou mesmo. É, não, é. Eu tive que largar o futebol, né, Xê? Como eu sempre digo, por orientação... O meu médico que me proibiu de jogar. Ah, é? Mas por quê? Porque ele passou e viu eu jogando e disse que eu não... Que não era pra jogar mais. Ele disse... Não. O melhor tu não jogar. Vai pro humor. Mas eu quero lá, Xê. Pá! Não, olha, Xê. Tu vai jogar? Mas é óbvio. Mas tá louco. Não, não, mas tu vai jogar no meu time. Eu não vou jogar contra ti, né? Xê, vou montar... Ó, vou montar só os bons pra nós. Vamos ganhar o jogo. Tu vai me dar o carrinho, mas tá louco, Xê? Não, 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 não. Não, não. Jamais, tá louco. Nos amigos a gente não faz isso. Mas que bárbaro. Quer dizer que, então, agora a próxima etapa de cargo vai ser presidente do Grêmio. Oi, cara. Vontade não me falta. Como diz, se eu tiver os votos lá dos sócios... Porque até pra isso, cara, precisa de voto. Mas tu tem que sair da vida pública como deputado federal ou tu pode conciliar? Eu acho que não pode conciliar, mas mesmo que pudesse conciliar, não tem como. O Grêmio te ocupa todo o tempo da tua vida. ser presidente não tem dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Tu é Deus, né? Quer dizer... Eu sou de Deus. Tu é Deus. Eu estou de Deus. Tu é de Deus. Eu sou de Deus. É por lei de Deus. Hinterholz. Mas isso é nome ou é... É sobrenome. Aí, de corvo, velho. No fim do negócio, tu me traz água, né, louco? É, vou ter falado. Isso é uma nulidade, cara. Ah, louca. Mas tá bom, tá bom. Me trouxe água, tá bom. É, espero que esteja quente. Não, mas tu não me vê que esteja um sábado quente aqui com gosto de matéria plástica. Então, é... Darley de Deus é... É sobrenome. Sobrenome da minha mãe. Como é o nome dela? É Celina Carolina de Deus. É de Deus, é? É. Olha só, chico. É. Então, tá. Conversei aqui, rapaz, com esse camarada aqui que é deputado federal, é o futuro presidente do Grêmio, hoje estar como secretário de Esportes e Lazero do Rio Grande do Sul com um monte de ideia boa, um monte de projetos bons aí pra... Principalmente pra tirar a agorizada do tempo... Do tempo ocioso, né, chico, do contraturno, botar... Pra praticar esporte, né, chico, com qualidade, né, chico? Exato. Não só o futebol, porque o futebol, como ele disse, já tá meio... Já tem o seu próprio sistema funcionando, né? Mas principalmente outras modalidades, pra gente deixar de ver esse pessoal de equimono aí, às vezes, na beira da... Na beira da sinaleira, pedindo dinheiro, pra juntar dinheiro, pra ir participar de um campeonato nacional ou internacional. Isso é uma vergonha, né, chico? É vergonha. Temos que dar mais valor pra quem se destaca no esporte, né, chico? É. Então... E aí a gente teve esse papo aqui bem bacana, eu gostei, uma barbaridade. Tu aí, tu dá um sinalzinho, aí te escreve no canal, comenta, chico. Porque aqui o papo não é de gremista, nem de gaúcho, isso aqui é um papo nacional. É verdade. Nacional. Até porque tu é um deputado federal. Ai, puta! E hoje é estadual, né? Então tá, Chico, mas é importante a gente conhecer o trabalho do Darley e a história dele como atleta, né? Que é bacana, vários títulos, vários, né? E que o sonho dele nunca foi jogar no gol, foi ser centroavante, né, Chico? Então tu vê que ele é um goleiro renomado e frustrado. Renomado e frustrado. Agora, se tu não quer ver essas latinhas aqui, que vale a pena assistir, que são dois caras bonitos, mas se tu não quer assistir visualmente, escuta no Spotify, nas plataformas de podcast, né? Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple. Eu treinei as palavras. Agora me traduz para as coisas aí, que eu não tenho ideia. Eu também não sei, né, Chico? Se o Felipe Leandro disse que era para falar isso, eu estou falando. Então tá, Chico, então fica ligado, quem tiver alguma dica também, quer trazer alguém aí, a gente está trazendo. Olha, eu vou te falar, acho que foi o primeiro gremista que veio aqui, Chico. Sério? Sério, rapaz. Tu veio, eu estou há horas aqui, eu fico vendo, eu fico vendo o Instagram. Olha, veio o Dunga, veio o Tedi Corrêa, que é colorado, o Serginho Moac, que é colorado, veio o Yarley, campeão do mundo, veio aqui, veio o Zé Vítor, que é colorado. Ah, não, a Carla Faquinha é gremista. Ela já esteve aqui com a gente também, a Carla Faquinha é gremista. Então nós estamos aí, vamos, vamos, nós temos que trazer mais gremistas aqui também, porque sabe como é que é, né? Pessoal corneteia, né? Ah, não sei o que lá, tem colorado, só leva colorado, não sei o que lá. Agora quem vai assistir aqui, vai dizer, ah, tem gremista, só leva gremista. Ah, o Duda Garbi esteve aqui. O Duda esteve aqui, até ele me convidou para ele lá no assado dele. Estive no assado dele. Tu e o Dinho. Eu e o Dinho. Eu vou trazer o Dinho aqui também para conversar, para ele falar dos carrinhos dele. E esse também tem história. Imagina, que ele já lê. Ele conta cada uma. Ele já botou de gente no hospital. Meu Deus do céu. O HPS, ele é o maior fornecedor do HPS. Mas o assado assim, só teve resenha, assado foi pouco. Sério? Tu vai, tu tá louco. Espero que tenha mudado. Ô, Duda, pelo amor de Deus, tu prepara aí, hein? E é tudo mal passado lá, né? Não, e tinha mais legume do que carne. Mas fica, churrasco vegano? É, mas era só o meu assado. Por isso que ele é magro daquele jeito. Vou levar a doutora Rosângela aqui. Por isso que ele é magro daquele jeito, esse guri. Que barra, ele tá louco. O Duda já esteve aqui, agora eu que tô prometido de ir lá no assado dele lá também. Tá bom, Eroxê? Ô, Duda Leite, baita satisfação, Eroxê. Prazer. E aqui, tô lá no Ferro Carril, lá no lançamento desse, desse, no caso do... Novo estádio. Um estádio municipal de Uruguaiana, que vai ser a origem de um núcleo pra voltar, botar Uruguaiana no futebol. Uruguaiana, que já é famosa na parte cultural, fazendo agora os 50 anos da Califórnia, da canção, que é muito famoso no Carnaval. No Carnaval. Estive lá nesse. Nesse tu teve? Fui, fui lá conhecer. Que é? Mas fui assim, fui no dia anterior, porque eu fui fazer as historias, e no dia ia começar, mas já tava a cidade fervendo. Rapaz, o que... Tanto que eu consegui hotel, porque eu fui um dia antes só. Se eu fosse ficar nos dias de Carnaval, não ia conseguir. Mas que bárbaro. Tudo começou lá. Um brinde, cheiro. Bicho marão aqui, poderleimão de Deus. Que bárbaro.